Gente, hoje vamos receber um cara lindo que a gente ama demais. Maravilhoso! Eu vou falar um dos caras mais fofos que a gente tem no entretenimento, no humor. E eu acho ele um dos caras mais pi do meio. Senhoras e senhores, Maurício Meirani! Muito obrigado, é uma alegria inenarrável. Muito melhor que Rafinha! Muito mesmo, eu queria muito agradecer você, eu consegui um patrocínio maravilhoso. O que era seu foi pra ele! Cara, vou falar, olha, pra mim eu fico muito feliz de ele ter migrado. Que bacana, né? É, você tá no rádio agora, né? É, assim, eu fiquei preocupado um pouco. É uma história que você falou brincando aqui, é verdade? Não, é que eu tava falando da Marginal lá? Sim, é verdade lá? Verdade, aquela quantidade concreta é verdadeira. Caiu, caiu, caiu tudo, caiu tudo. Mas você pra gente é fofo demais. Mas fala, vocês são meus irmãos. Ah, é um prazer estar aqui, viu? Eu queria te beijar. Vamos se marcar como irmão no Face? Vamos, tá na voz, vai pra onde? Ih, garoto, não sei. Vamos pra Punta? Vamos! Vamos! Punta aqui? Vamos, vamos lá. Tá muita água viva em Punta. Não quero você entrando naquele marzinho não, viu? Ah, você tá preocupado comigo. Eu tô te protegendo, amor. Você viu como ele é? Ele é muito fofo. Ele não guarda rancor. Isso é muito legal do Beb. Ele não tem isso no coração dele. Eu vim aqui pra pedir desculpas numa coisa que eu fiz e eu não vou pedir. Mas você não fez nada? Eu não fiz nada. Você não fez nada? A vida deu uma volta. Exatamente. De uma forma. Aliás, não precisa nem se desculpar aqui. Não, imagina. Fica na boa. Eu queria muito agradecer assim, cara. Eu que fiz, porque até fico chateado, porque o dia que ele veio aqui, a gente, a minha Melo, tava correndo negócio de apanhar de travessia, alguma coisa que não podia falar e a gente falou no ar. Sim. Isso. Inclusive, exatamente. Aí eu tô te pedindo desculpa, então, porque você não me fez nada. Bebe. Não olha você. Eu nunca me esqueço. A primeira vez que eu vim aqui, teve uma coisa assim do tipo, não fala desse assunto com o Maurício, uma coisa que você quer ser, e a primeira pergunta foi aquele assunto. Aí. Isso que eu tô te pedindo desculpa. Eu sei, meu amor. E aí fica guardado. Aí quando você foi na minha coisa, eu falei, acho que eu vou brincar com o Bebe. E que bom que você nem lembra da brincadeira. E é legal, porque eu guardei, o que mostra que eu não sou tão evoluído. No Face Bullying. No Face Bullying. Ah, eu lembrei. Ah, não foi nada demais. Foi que eu perdi um patrocinador master. Mas não merecia estar aqui. Eu não merecia estar aqui. Ele não é digno da gente. Gente, vamos parar com isso. Quem for o máximo, põe o dedo aqui. Às vezes já queria sair. Às vezes já queria sair. Ele já queria sair, ele usou isso como desculpa, né? Isso é um foda. É verdade. Olha, você é um fofo, cara. Que bacana. E é por isso que desde então eu nunca mais voltei. Só pra saber, assim. Não. Não. Não é isso, cara. Não. Agenda cheia. Tem vários outros motivos. Do Bebe, né? O Bebe tá com a agenda cheia. Ele tava com muita coisa. Já fecha muito a galera. É, claro que tem alguns humoristas, são uns bostas, né? Claro, claro. E também a gente chamou o Danilo Gentili, ele não veio. Ah, o Danilo não veio? Não. Não, o Danilo veio. 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 Não, agora, nessa nova safra. Mas nessa nova safra a gente não quer ele. Isso. Tá certo. Não quer ele porque a gente gosta do Maurício Menino. Ah, isso aí. Eu adoro vocês. Lindo. O Emílio me chamou lá pro pânico, eu falei, eu não vou não. Eu falei, eu? É Chupim. Eu? Eu? Nesse programa? Nessa rádio aí que gosta de política, não vou não. Nessa galera aqui. Onde diverte o Brasil e bebe e diverte o Brasil. E o Chupim tá há quanto tempo aí no mercado, o Aleman, no meu país? A única coisa que eu não gosto é que você é muito bolsonarista e você acha que você deveria ficar meio isento de negócio de política. Então você, por ser muito de direita, é contra a vacina, é a favor. Você não tomou vacina? É contra a minoria. Eu sou contra a vacina de rubéola. Essa eu sou contra. Não, porque eu sou diabético, entendeu? Nós estamos conversando aqui. Não, a de covid eu sou super a favor. Agora tem umas que eu não sou. Mas é... Rubéola, a de meningite, às vezes eu acho que, eu não sei se é pra... Mas qual meningite? A B, a C ou a A? Ah, eu não conheço. Eu não posso opinar. Eu sou contra a B. A B, né? A A e a C é meu. A B parece que de meningite tem chip. Eu li. É um chip que as pessoas, elas... O chinês, ele fica sabendo tudo o que você faz. Então é ser de chinês. O cara que a meningite tem. Ele fica monitorando, é isso? Fica monitorando. Nossa, você está regando uma samambaia ali. Cuidado. É, mas ele fica... Eu acho o Meirelles meio genocida. O Meirelles, pra mim, é um cara sacana. Eu acho ele meio bolsoníneo. Isso é total. Sim. Isso é total. Eu acho. É, o fato de eu andar com arma... Deixa eu deixar clara essa situação. O fato de eu andar com arma e ser a favor da cloroquina, isso é uma liberdade. Eu acho. É uma liberdade. É uma opinião própria. É uma opinião própria. Por que você fez tanta propaganda a favor da Invermectina? Porque a Terra é plana. Ah, é. Se você parar pra pensar... A Terra é plana. Então, assim, essa coisa... O mundo vai dar voltas? Não tem como. A Terra é plana. E o UOL? O que tem o UOL? E a Globo? Você fala mal deles direto? Ah, na China, né? É o Jorge Soros, que tá comandando. É que ele tá na rede de TV. É verdade, cara. Eu nunca tinha pensado por isso. Agora, posso falar um negócio? Eu tô preocupado com esse tipo de entrevista. Eu vou te falar por quê. Acabou de viralizar um vídeo meu. Posso falar sobre isso? Pode. A cara ali, ó. Triste. Chateada. Eu fui no programa do nosso colega Carioca. Carioca. Ah, do Bolo e do Carioca. Não é mais um programa que a gente chama. Tem um negócio agora chamado... Como é que chama esse negócio? É um negócio que vem um ou outro. Podcast. Não, é prisão. Você vai lá, você vai ficar oito horas. Aí, as primeiras meia hora, é tipo assim... Legal, como é que tá a sua vida? Aí, o cara fica esperando. No caso do Chica Aracatica, não. Porque eles são muito legais. Eles querem cortes pra poder te fuder, sim. Exatamente, Bebe. Eu não. Você não. Eu não. Tanto que a parte toda que eu falei do Bolsonaro, não vai pra internet. Claro que não. Nem entrar em internet. É. Nem entrar em internet. Nada. É ao vivo e não fica. Imagina. Essa é a sua mão aqui, ó. A gente tem uma equipe lá contando isso. E aquela sua... Essa é a namorada, mulher, não? Não sei. Amor? É? É. Ainda é. Não, que eu ia comentar daquela sua ex-namorada que você espancava ela. Mas aquilo parou. Aquilo foi uma... É que a gente se desconstrói. Agora sou uma outra pessoa. Não, mas porque hoje você parou também de usar droga, né? Parei, parei. Mas era isso que levantava... Atenção, equipe de corte. Ele vai falar agora. E aí... Mas eu preciso falar um negócio que aconteceu. Gente, é tudo mentiroso. Obrigado, Bebe. Ai, cara. Só que a página do tudo é mentira. Não vai pro corte. Essa é a graça. Essa é a graça do corte. Eu preciso falar sobre isso. Eu fui no programa do Tica Nacatica. Tava lá eu, carioca. Sou meu exame. Bola, porra. Bola. Já pegou bola. Quem pegou? Ué. Você pegou ebola? Aonde? As mensagens que ele deixa pra você e você deixa pra ele. Ah, quer dizer que você fica pelada com uma outra pessoa pelada ou você pegou? É, isso não quer dizer nada. É verdade. Você não viu lá a farofa da GK? Ninguém se pegou. É, exatamente. Transaram, mas não se pegaram. Não existe isso. Você ficou pelada com bola? Tá louco. Enfim. E aí, o que acontece? Tava lá no programa e aí chegou um momento que deu. Já deu. Três horas e meia. Sabe assim? Já tá falando essas coisas todas. Já tô chorando. E aí, eu falei, bola, eu vou fazer um negócio pra vocês. Caralho que bola. Bola com aquelas putas risadas forçadas, né? Não é forçada. Não é forçada. Eu não vou, eu não vou. Pera, pera. Qual a história? Ah, para. Que a jovem ponte fez proposta e você não quis aceitar por causa que era menos de 500 mil. Não, mas lembra quem tava lá, né? O Becker? Não. Tava o Carioca. Eu não me dou a cor. Ah, sim. Mas aí você tem que resolver essa treta de rádio, cara. O negócio do Parato do Paris, você se fodeu também. Mas enfim, vamos lá. Bom. E aí, o que acontece? Puta lavação de roupa suja, né? Não, não é forçada, cara. Brincadeira, mano. Não, porque assim, cara, a gente não se encontra há muito tempo. É verdade. E ele se encontra no ar. Mas vocês não querem no boteco resolver isso antes? Posso falar um negócio? Errado, porque geralmente, assim, o que é a ideia de um apresentador? Vai lá no camarim aí, Mauro. Tá bem, não? Já entra aqui, já quero saber as coisas. É, tem que conversar aqui. Mas tem que ser ao vivo ver o negócio? É, é ao vivo. Aliás, todo artista, a gente vai no camarim cumprimentar, né? Não teve um que falhou até hoje. Não, mas eu pedi pra não ir. Não sei se vocês não foram. São os bostas que a gente não vai. E aí, o que aconteceu? Não, tinham seguranças lá. E aí, eu fui. Tinha um seguranças lá. Eu queria ter tirado uma selfie. Não, não faço. Deve comida pra ele, que eu não pergunto. Não, porque uma vez eu fui à minha filha, no stand-up dele no Shopping Day, ele cagou mole pra minha filha. Mas o que isso tem a ver com a pauta? Não, eu só queria dizer isso. Mas eu só decidi... Agora eu preciso falar, porque assim, eu quero usar a audiência de vocês pra falar um negócio que não fui eu, que fui o pivô da separação do Medina. Ah, tá, não foi. Porque chegou um momento, o carioca puxa, e aí, qual é a sua história com o Medina? E eu começo a falar, é, eu fui o pivô... Inventando na hora, né? A cabeça ali, filmando, falei, ah, eu fui o pivô da separação, que eu namorei a Yasmin, né? Yasmin Brunet. Yasmin, eu tinha namorado ela antes, tal. Aí eu falei, vou fazer isso aqui virar uma piada, pra ninguém acreditar que é uma verdade. Ah, mas e a situação da mãe dela? Eu também fiquei com a mãe dela. Eu falei, a dele. Aí ela falou, sério? Eu falei, sim, porque eu também fiquei com ele. Então, assim, eu fiz uma brincadeira, que claramente, eu, primeiro que eu não consigo ficar nem com a Emily, não consigo. Nem ela te quer, às vezes. Não, não quer. Aí eu fiquei. Você envolveu uma suruba... Uma suruba da família Medina, que é evangélica. O Noronha... Só que o meu pai me mandou hoje uma coisa que me deixou preocupado. Esse vídeo escrito assim, encaminhado com frequência. Porque não é o encaminhado. Sim, sim. Você sabe a diferença. Onde você só pode compartilhar com uma pessoa. É, o encaminhado é tipo assim, ó. Vou dar um susto. O encaminhado com frequência passou pelo Brasil. Meu. É aquelas que você vai reencaminhar. Você só pode escolher uma pessoa. Não adianta assim. O máximo é assim. Só vai pra uma, pra uma, pra uma, pra uma. Pra ser encaminhado com frequência, eu acho que é a partir de mil. Não, eu acho que mais. Mais. Eu acho que é tipo assim, hum, talvez eu seja deputado federal. E aí foi encaminhado com frequência. E embaixo tava encaminhado com frequência outros textos, assim. Essa é a família tradicional brasileira. Que blá, 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 blá. Eu falei, mano, tô viralizando errado. E aí eu estou aqui pra falar. Não fui eu que fui o pivô da separação. Pessoal do corte. É, o seu show na Renascença vai ter a família Medina na frente. Vai, tá, vai, tá. Primeira cadeira aqui, tá a mulher dizendo pra você. Boa noite. E Luiz França. A gente vai tocar uma música agora, gente. A gente é primeiro lugar na Metropolitana no rádio. A gente vai tocar uma música. E a gente vai continuar com esse fofo agora no YouTube, tá bom? Boa. Nossa, é muito bom isso. Então, seu bosta. Agora a gente tá no YouTube. Onde só tem... Aliás, você. Só tem... Deixa eu ver quantas pessoas vendo. Só tem 147 pessoas vendo. Aliás, eu queria saber o negócio. A gente começou com esse projeto agora. Não bora, babaca. Fala o que você quiser falar. Então, você é bosta. Vai tomar no meio do seu cútero. Vai você, seu merda. Vai você, por quê? O que você fez? O que você fez? Só fala um jeito que você não perdeu ninguém. Negócio de empoderamento, fudeu o Brasil. Empoderamento o caralho também. Você já deu pro bolo? Ah, agora você é trança. Vai lá, bora, bora, bora. Agora é moda. Vai tomando com todo mundo nesse programa. Eu acho que... Ah, se fuder todo mundo. Mas a gente também pode ficar de bem, né? E a gente... Vamos ter um papo. Desculpa, porque eu fiquei exaltado. Então, eu queria saber um pouquinho de você, Maurício. O que você tá fazendo hoje? Caralho, eu amei. Assim, tipo, vamos ligar uma outra chave. Eu tô assim, pra onde eu vou? Agora eu vou cantar uma música. Jota, coelho. O que que é isso, meu? O que que você tá fazendo hoje? Conta pra gente, mano. Caraca, velho. Cara, como é bom estar com vocês. Enfim, uma vez a cada cinco. Cara, eu tenho uma dúvida pra tirar com vocês. Não, mas eu fiz a primeira pergunta. Já, já eu faço. Cara, eu tô fazendo muita coisa, porque teve uma pandemia e a gente contraiu dívidas. E a gente contraiu dívidas e a gente consegue fazer muitas coisas. Eu tô nesse momento casado, é importante frisar, que faz parte da minha vida. Bonita a mulher. Muito bonita, parabéns. Não, eu tô casado. Caraca, os caras são muito... Nossa, parabéns pra produção aí. Aí, ó. Sensacional. Caraca. Mas isso foi a primeira vez que você namorou ela. Foi em 72. Foi em 72. E ela tá igual. É. Mostra que... Que era o metaverso, né? Mas ela tá em 98, né? É. Mas eu tô fazendo, cara... O YouTube, ele virou um bagulho muito grande pra mim, assim. Embora o meu canal seja falido. É... Eu tô com... Eu saí do webbullying, eu fechei o webbullying, eu dei uma pausa. Porra, mas é muito do caralho. É muito legal. Mas eu vou voltar. Tipo 100 de junho. Entendi. O Allianz. Eu quero voltar aqui. O Allianz. O Allianz. Voltar. Madison Square Garden, Pivete. Eu quero fazer esse bagulho. E aí eu fiz um outro projeto, cara, nesse momento, que tá muito legal pra mim, que é o Achismos. Que é um projeto que eu faço... Toda semana no meu canal eu entrevisto bolhas diferentes. O que que acontece? A internet deixou todo mundo com certeza de tudo. E eu pego, cara... Eu não tô entrevistando o famoso. Eu tô entrevistando um pedreiro. Pra fazer pergunta imbecil mesmo. Um pedreiro. Entrevisto um padre. A receita do concreto. Tudo, mano. Por que que vocês atrasam? Essas perguntas, assim. Por que que vocês dão um prazo que vocês não cumprem? É. Quanto tempo dura sete dias pra você? Sabe essas coisas assim? Perguntas de verdade. Padre, se você se... Gosta de comidinha misturada? Exato. Por que que vocês... Por que que não tem mulher sendo pedreira? Eu vou fazendo essas perguntas. Mas tem. Toda semana tem. Minha tia é pedreira. E posso falar? O cara me falou coisas, assim, que tipo, a melhor pedreira que tem é mulher. É. Porque tem cuidado, acabamento. Não, não desperdiça. Não desperdiça. Não desperdiça material. Não desperdiça material. É pontual. É. Não coça o saco. É importantíssimo também. Isso. Não tem subaco. Não tem subaco. É, cara. Não coça o saco e depois te dá oito do bom. Exatamente, exatamente. Depende. Subaco depende. Não, não. Não tem. Depende. Eu conheci duas que não tinha. Depende a... O trampo? O viés político dela. Mas isso aí é outra coisa. Aí é outra coisa, né? Eu tô fazendo machismo. Eu tô com o nosso querido Daniel Zuckeman no outro projeto chamado Varanda Gourmet. Ai, amo. É aquele bosta que copia os trotes do chupim? Ai, meu Deus. É aquele merda? Não. Não é, né? Ele não tá solteiro, não, né? Só pra... Não, tá com filhinha nascendo. Nasceu e... De novo? Minha esposa linda, filhinha... Adoro o Zuckeman. Ah, tá. Filhinha linda. É, não... Não adianta. Você vai ficar com o cara lá do cine. Você tá ficando com qual o cara do cine? O PH? Já ficou. PH, velho. Não, o cara sem DH. Não, a DH. Como chama o... Quem? O Dan? O que você pegou? O Dan? Eu não peguei. Você pegou o Dan? Mentira que você pegou o Dan. É, eu peguei geral. Peguei geral. A banda inteira? Aham. Você sabe que o Dan tem fama. Eu sou civista. Posso falar? O Dan, na orquestra, qual é o maior instrumento que tem na horizontal? Não, mas peraí. Ele tava falando da varanda gourmet, não é? Boa. Beleza. Muito bacana. Desculpa. Por isso que é o melhor condutor do país. Que merece o APCA de melhor comunicador do país, Bebby. E o que eu faço com o APCA? Com aquele prêmio deles? Tem um ressentimento aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar. Qual foi o ano que você achou que você merecia ganhar e não que perdeu? Vamos continuar. Tá bom. Então, eu tô o Varanda Gourmet. O Varanda Gourmet é um projeto eu e o Daniel. A gente fica, sei lá, falando sobre o universo nosso de tiozão. E eu tô com o meu show agora. Que é sobre isso que a gente vai falar. Porque eu preciso do quê? Pagar dívidas. Então você vai falar isso quando voltar. Tá bom. Isso você vai falar do show quando voltar pra rádio. Porque aí a gente pega o maldinho. Eu sempre tô achando que você tá me trolando. Mas vambora. Não, é real. É real. Acho que nem tá acontecendo esse programa. Não, não. Não, não. Não, não. É real. Desce lá do primeiro e volta pra vocês. É real. Não sei qual foi o tamanho desse patrocínio. E vai entrar o Bolsonaro agora. Pode entrar, querido. Olha, o Maurício, cara. Eu, puta, eu gosto do humor desse filho da mãe. Eu considero um dos melhores estandaperos do Brasil, cara. Eu vi um corte que ele fez com o Rafinha. Do negócio da vacina. Sim. Ah, isso bombu demais, cara. Eu ria, mas eu ria em casa, bicho. Se o mundo fosse antivax. Imagina as pessoas que não quiseram tomar vacina que frequentariam. Era melhor morrer, né? É, que a coisa é o seguinte. Fala assim, não, e se o Bolsonaro tá certo, daqui a 10 anos realmente a vacina mata? Fala, maluco, eu prefiro tomar vacina do que conviver com a galera que vai sobrar. Não no show do Sérgio Reis, eu falo, ah, maluco, não dá. Pelo amor de Deus. Nível 8. Fala, novela do Mário Frias e Regina Duarte. É, escrava e Isaura. E a Regina Duarte fazendo papel de escrava. Não teve escravidão. La Combi na Globo. Exatamente. Só o caramelo, né? Entrevissão velho da van. Cara, o que que eles falariam, Maurício? Conta aí. Pô, não sei, cara. Eu acho que, não sei. Eu não consigo entender o que eles falam. Mas o que que tá acontecendo? Quando eu vejo que viralizou o vídeo de eu comendo a família do Medina, eu entendo o que tá acontecendo no país. Faz outra coisa aí pra gente fazer um corte pra viralizar. Vocês fazem corte? Quem você comeu mais? Vamos fazer um corte. Vamos. Agora, peraí. Ó, pro corte 3, 2, 1, 0. Mas aí você tava falando desse seu assunto em relação a drogas. Sim. É polêmico isso, né? Eu queria saber, a cocaína, o tempo que você cheirou e como que você tá fazendo pra realmente parar de utilizar. Não, deixar claro. Eu nunca cheirei cocaína. Muita gente acha isso. Volta o corte. Não, calma. Eu falo... Aí você me ferrou. Aí você botou lá em cima. Aí meu pai manda esse e fica preocupado. É, exatamente. Mas aí explica pro seu pai. É. Ah, tudo bem. A gente liga. Acabou o programa, a gente liga pra ele. Fala mentira o negócio de cocaína. É que assim, ele passa do tom. Mas vamos lá. É que agora vai voltar e vai daqui 44 segundos. Já não dá mais tempo. Ferrou o nosso corte. Bacana. Obrigada, Marcelo. Você ferrou o nosso corte. Maurício, Maurício. Maurício. Ah, é. Mas que... Ah, fiquei puta. Mas vamos voltar. Ó, por favor, o TP, agora não sei onde tá, o tempo. Desligou, 20 segundos. Bota o nome dele pra não esquecer. É, a gente vai voltar. Ai, cafete. Vamos, vamos. O que que é isso se for um corte do caralho? Obrigado, Marcelo. Maurício. Deu problema no TP. Segura. Mas vamos voltar aqui, gente, pra Rádio Metropolitana. Tamo de volta com o Chupim aqui na Metropolitana. A gente hoje tá com o Maurício Meirelles. Maravilhoso. Meu, esse fofo, esse cara lindo. Ah, vocês são demais. Maurício. Oi, gato. Quero saber do seu show, Minha Maravida é de Homem. Tá. Querido. Maurício, não tem como esquecer. Não tem como... Ele esqueci. Não dá pra confundir com o Maurício. Não dá, né? Que bacana. Então, Cláudia. Inclusive, senta lá. Antonella. Antonella. Os caras que tão ouvindo não tem... Que programa maravilhoso, né? Foi que desam. Um programa psicopata. Cara, um programa maravilhoso. Deixa eu falar um negócio. Vocês que tão escutando na rádio, não percam o que tá passando no YouTube. Porque as pessoas falam assim, ah, não vou ver, deve ser chato. Não. É mais legal até no YouTube do que... Se você ama o Chupim, como a gente escuta há muito tempo, o YouTube dos caras já tá muito mais legal do que tá sendo a própria rádio. É que a pergunta foi do seu show. O meu show é o seguinte, querido. Eu tenho o Achismos, que é o meu projeto. Não, mas se quiser falar do YouTube também é porque... Não, não, mas o show é sobre isso. O nome do meu show chama-se Meus Achismos. Então o que acontece? Ele é um show basicamente de uma hora e dez de stand-up e no final eu faço esse quadro de Achismos com a plateia. Então as pessoas, elas escrevem qual o motivo pelo qual eu devo te entrevistar. E muita gente sobe no palco, cara, e vai. E é coisa engraçada pra caramba. Então você pega do público mesmo? Pego do público e vou entrevistando... Combinado, né? Não. Eu pego... Tipo assim, vamos lá, temos aqui um pedreiro. Semana passada foi no meu show um cara que era foragido da polícia nos Estados Unidos. Ah, mentira. Maravilhoso. Mentira. Esse é o meu público, inclusive. Esse é o meu público. Inclusive eu devia estar na Nativa agora, mas tô aqui na Metropolitana. Não, você devia estar na Cidade Alerta, né? Exatamente. Não sei como o Alboritmo chegou nesse cara e comprou o ingresso no Renaissance. Mas ele foi lá e foi muito boa a entrevista, muito engraçado. Você normalmente dá ingresso pras pessoas irem ou o cara comprou mesmo? É, as pessoas compraram. Talvez pra ele ser foragido dos Estados Unidos, ele deve ter uma quantia em dólar. Ah, verdade. Que ele precisa jogar em algum lugar. Ele precisa espalhar isso pra alguém. Cheguei. O dinheiro do meu aparelho de som novo tá com uma energia ruim? Tá, porque vem dele. Mas a economia gira. E aí essa pessoa vai lá no show, eu faço uma hora e dez de stand-up, que nem eu falei. No final eu faço esse quadro do achismos e eu peço pra plateia fazer perguntas pra esse cara. Então é muito engraçado. É uma entrevista colaborativa. É bem legal, cara. É bem legal. Tá rolando, tá rolando. Muito legal. Não, o cara é bom. Você sabe que daqui a pouco, na segunda hora do programa, a gente vai falar de BBB, né? Big Brother Brasil. Você conhece? É o negócio da igreja que tá passando? Não. Menino. É um reality da Globo. É inovação. Com 20 pessoas. Eu vi, mas é da igreja, que tem um cara fazendo louvor. E que tá todo mundo dançando. Que não pode ter nenhum tipo de deslize de qualquer tipo de preconceito. Eu tô vendo esse. Você tá vendo? Eu assisto pra orar quando eu vou dormir. Isso. Olha a minha calma, o dia cansativo que a gente tem pesado. Eu ligo no Big Brother pra dar uma relaxadinha. Eu ouvi a louvor, agora eu só ouço eles. Eu só ouço o Big Brother. Eu preciso do testemunhal em papel. Aqui é o testemunhal? Vamos lá, então, gente. É. Que deu um probleminha no nosso TP. Mas tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. É sobre isso. E tá tudo bem. Cláudia, eu vou ler. Vai! Você sabia que hoje, gente, 2 do 2 de 2022, é o dia do número 2. É o dia do número 2. Olha o número 2. Isso que você tá pensando? Isso mesmo. Criaram o dia pra você ir no banheiro em paz. Hoje é o dia que você vai fazer cocô, mas na maior paz da sua vida. Tranquilo. Eu adorei essa data. Afinal, tem coisa melhor do que ir no banheiro e fazer o número 2 em paz? Coisa chique, gente. Coisa chique. E se for sem mau cheiro, melhor ainda. Pra isso, é só usar o fricô. Ai, gente. A hora que eu for mês que vem, eu com certeza vou usar fricô. Olha, gente. A partir de hoje, até o dia 6 do 2, tem descontaço pra quem se cadastrar no site da fricô. E vai ter desconto assim. Não. Não é descontinha. É desconto. É coisa boa. É coisa boa. Produto bom com desconto bom. É, eu já vou falar. O pessoal do marketing lá conseguiram convencer o pessoal da venda de derrubar o preço. Olha aí. Então, entra lá, tá bom, gente? Acessa lá fricô.com.br. E feliz dia do número 2. 2, graças ao fricô. Ó, que beleza. Claudinha, entra lá. Olha, você pode compartilhar a tag que é dia do número 2. Hashtag dia do número 2. Obrigada. É, fricô. Fricô, número 2, sem medo e sem cheiro. Fricô. Fricô. Foi de boa. Maravilhoso. Tem mais um? Ah, então cadê o... Vamos lá, vamos lá. Gente, olha, presta atenção agora no recado que eu vou dar pra você que quer sair do aluguel. Aí é um bom recado, hein? Quer conquistar a sua casa própria pra morar no que realmente é seu ou você quer continuar no aluguel igual esse imbecil e ficar jogando dinheiro fora? Eu fui na tenda, véi, cê é doido. Aê, finalmente. A sua chance agora, gente. No Viva Sapopemba, você vai morar com todo conforto e comodidade de um condomínio fechado perto da estação Sapopemba do metrô. Ó, esquece o aluguel e já paga a parcela da sua casa própria. Olha, tudo isso com entrada a partir de 500 reais. Quinhentinho. Só? Só 500 reais, cara. E é barato demais, véi. E ainda tem mais, olha só. Tem entrada facilitada, subsídio do governo. Olha aí que lindo. Você pode juntar sua renda com o familiar e de amigo também. Amigo também agora? Amigo também, agora já pode. Gente! E pode também usar o seu FGTS. Tudo isso a tenda tá fazendo pra você sair do aluguel. Se você continuar no aluguel, eu vou na sua casa e te arrebento. Você é bobão. É vantagem que não acaba mais. Boa. Chega de aluguel. Pega esse dinheiro que você paga todo mês de aluguel e pague as mensalidades da tenda do que é seu. Você merece. Tenda! Tenda! Esse é o Chupim. A gente volta já já. Yeah. Boa, boa. Porque, né? Não é você. É. Bom, voltamos aqui. Vamos voltar. Tô brincando, Titinho. Aqui não tem um parádio, né? Agora é só YouTube. É só YouTube. Porque a pessoa do YouTube é sem um mimimi da rádio? Seria isso? Não. A pessoa da rádio é legal também. Aliás, você postou que ia estar aqui? Não. Pra mim, pega mal. Pega mal? É, eu tô num patamar. Problema é teu. Posta aí, meu amor. Já postei, meu amor. Postei link e o cassete aqui, ó. Link e o cassete. Não, não, não. Mas por que que você quer? Porque ele tem engajamento. Sabe o que que ela quer, né? Publi gratuito. Exatamente. Publi gratuito. A Cláudia não perde a oportunidade. Aí, Cláudia. Aí, Cláudia. Aí, Cláudia. Aí, Cláudia. Arrasou o botolinho. Isso, Cláudia. Mas eu vou te filmar aqui, ó. Vou te filmar. Aqui, ó. Aí, ó. A galera aqui, ó. Aê! Os caras que eu mais gosto da rádio e a Cláudia. E a Cláudia. Sensacional. 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 Cláudia o quê? Cláudia Giovanni. Vou botar a primeira Cláudia que aparecer. É Cláudia Cieza. É Raia, né? Cláudia Leite. Porra. Marquei. Estourei. Marquei. Cláudia Leite. Estourei. Show no teatro Renascença. Renascença. Olha. Dia 12 do 2. Só faz em lugar chique, né? Só pra rico. É. É brincadeira. E pra pobre, você tem que falar que é 23 e 59 que eles se perdem na data. Exatamente. É, é, é. Exatamente. Eles não sabem. Da meia-noite, um fala. Peraí, mas não era... Você fala meia-noite, eles bugam. Eles ficam parados. Esperando acontecer alguma coisa. Eu tenho que sair do teatro. Alguém tem que chamar. Eu tenho que ir lá, sair do teatro. Pode entrar, querido, isso. Vem sem medo. Isso daqui é uma escada rolante. É o aponto. É meio esse lugar, assim. Ô, Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, eu queria saber agora do seu programa na RedeTV. Você vai falir como você faliu todos os outros? Não, eu fui e renovei. Renovou com a RedeTV? Chupa, mundo! Show! Amizade pro Marcelo. Cadê seu Deus agora? Cadê seu CQC? Exato, bicho. Consegui. O único que renovou na RedeTV. Só eu, inclusive. Fazendo todos os programas. Eu vou renovar com você, Argentina, né? A Rully? Você conhece a Rully? Amo Rully. Pô, a Rully é maravilhosa. Amo Rully. É, você vai pra lá? Fiquei sabendo. Ah, lá, exibido. Olha que chique. Ah, não falei que era com o Marcelo lá? Eu falei que ele veio no currículo lá pra ele me contratar. Esse cara do Marcelo é caro pra arrebentar, não? É, mas quero que eu. É. Eu fui, eu fui... Primeira temporada do Foi Mal, a gente... Foi mal. É... Muito difícil. Foi... Pô, a gente pegou o horário do Big Brother. É. E era o Big Brother bom, não esse. É. Era o Big Brother com o Karol Conká. Tinha a pote. Tinha tiro, cocaína, droga, putaria. Não tem como competir. O dedo no frio. E eu falei, eu não vou me rebaixar nesse entretenimento. Aí dei 0,2. Aí, acabou o Big Brother, a coisa foi subindo. Aí foi melhorando e entrou a Fazenda. Aí fudeu de novo. Então a gente tá mudando agora o horário pras 11 e meia. Boa. Pra eu não culpar a RedeTV e me culparem. Entendi. Te demos um outro horário. Mas pelo menos tem mais um ano de contrato. Um ou dois? Emory? Um. Um. A gente não sabe, né? Vamos devagar. Talvez toque o meu telefone até o final dessa entrevista. Agora, agora... Eu saia e vá pra Band. Agora o seguinte. 3, 2, 1. Você falou de drogas em relação ao Big Brother? Sim. E eu queria saber como que você fez pra largar o vício da cocaína. Então, cocaína que era o nome do meu cachorro. Não. Estragou o corte. Não dá. Não vou falar. Era o Uber. Todo mundo sabe, cara. Vamos, vamos. O cocaína é muito pesado. Saco. Cai na minha mãe. Minha mãe vai ficar triste. Nossa, a Manuza? Ah, já usou. Esse é o meu corte. Minha mãe já usou o cocaína. Aí, agora. Ganhou o seu corte. Já teve o corte. Caralho, os caras dão mal volta pra fazer o corte, velho. Eles só querem o corte. Se preocupou com o pai, a mãe, tudo bem. Você é traficante. Já foi lá no Virela? Inteligência? Não. Ele vai puxando. Ele convidou todos os radialistas, menos eu. Aliás, vamos falar o Bebby pra fazer o achismo? Agora. Ah, você vai. Mas como que é o achismo? Pô, irmão, não leu a pautinha? Seguinte. Não, é que você falou da plateia que não é combinado. Na hora que falaram pra você. Então é combinado? Não, na hora que eu falei, você tava recebendo aqui do tipo assim, ó. O Merchan não tá aqui. Tá na merda, é. Eu vi. Você ficou tenso. Falei, cara, como é que eu dou a informação? Foi. É cagar o xixi. Você é combinado. Não, é que eu entendi que era plateia e não era nada combinado. Agora você tá me chamando pra um negócio que é combinado. Não, existe o meu projeto do YouTube e a ramificação desse projeto do YouTube é meu show. Ah, entendi. Eu sou um cara... Entendi. Versátil. Versátil, eu sou, pô. E o achismo? O achismo é o quê? É um talk show que eu entrevisto pessoas comuns. Não é o seu caso, é uma celebridade. Mas assim... Aonde? Ah, você, bebe. Não. Deu corte. Deu corte. Agora deu corte. Só se eu falar, radialista e operador de metrô é igual. Eu entrevistei um operador de metrô e eu entrevistei um radialista. É, são iguais. É, sim. Um anda, o outro fica parado lá, se achando pra caramba, mexendo numa mesa de som. Não, não se põe pra baixo. Você quer falar um pouco? Como é que foi sua infância? Com sete anos, meu pai me estuprou. Eu corto. Cheirou a cocaína de um pai dele. Cheirei a cocaína que você tava fazendo tanta frescura de não cheirar. Até eu cheirei, viu mãe? Ai, caralho. Não se empolga não, Cláudia. E aí, o que aconteceu? Peraí, Cláudia. Aí, o que aconteceu? Eu quero abreviar mais o que o CEL. CEL, CEL, CEL. Não, Cláudia. E aí, CEL é pesado. E aí, CEL é meio pedona. É triste. Será, Cláudia? E aí, o que aconteceu? Eu faço, isso é achismo. Toda semana eu entrevisto pessoas e tal. Então, a gente entrevistei padre. A gente entrevistei... Delegado da Cunha, já ouviu falar? Já. Começou comigo. Eu que trouxe. Ah, entendi. Pro mundo. Essa pessoa. Nossa. O da Cunha, celebridade. Virou uma celebridade. Celebridade, né, cara? Ele já tava bombando no universo dele. Eu fiz uma entrevista com ele e tal. Então, você é o Raul Gil do... Do negócio. Do cidadão brasileiro. Ó, que benção. Entrevista feirante, padre, chinês. É muito legal a entrevista, um chinês. Jornado, um chinês. Não tem pastel lá. Já morou um boliviano, não é não? Quero. Já morou, não? Quero, não. Mas boliviano é muito legal. Eu perguntaria, tipo, como é... As músicas que você toca, você só tem uma. Essa é a pergunta que eu faria. Você só tem uma música, você ouça mesmo. É a mesma flauta. Como que é esse quadro que você falou do achismo? O quadro do achismo é o seguinte. No teatro. Vamos lá. O voo e o lalho. É o seguinte. O quadro, ele funciona da seguinte maneira. Eu faço uma hora e meia, uma hora e dez de show. No final do show, eu pego uma caixa das pessoas que escreveram qual motivo. E cheira a cocaína. Puta, Cláudia, não deixa falar. Senta aí, Cláudia. Tá difícil. Posso falar, tá difícil. Puxado. Você interrompe na hora... Eu queria saber da cocaína. Na hora que ia dar o corte, a Cláudia cortou. Você não tá entendendo a cocaína. Depois eu te falo agora. Não tem. É uma brincadeira minha dele. Mas assim, e aí eu pego uma caixa. Qual o motivo pelo qual você merece ser entrevistado? Uma galera escreve. Trabalho no zoológico. Aí eu pego essa pessoa, eu entrevisto essa pessoa e as pessoas da plateia fazem perguntas. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não é combinado. Ah, entendi. Cláudia pode ir, qualquer... Quem quiser. Não, Cláudia não. Não, cara não. Nossa, desneiou. Não, ele pode cortar, eu não posso. Tá tudo onde? É, só... Quer as perguntas aqui? Deixa eu ver aqui. Gente, muita gente fazendo perguntas aqui. Diego Ferral. Eu gostaria de saber como esse quadro do achismo. Tá, o do teatro. Pergunta pra ele de volta. Se é o do teatro ou do YouTube. É, do teatro. O teatro é o seguinte. É, eu faço um show de uma hora e dez stand-up. E aí eu vou fazendo um show de stand-up. Aí tem vários temas que eu abordo e tal. No final do show, desse uma hora e dez, as pessoas escrevem o nome delas numa caixa. E eu chamo elas e entrevisto. Mas nada combinado. Não, não pode ser, senão não tem graça. Aí eu entrevisto elas. Aí as pessoas da plateia também fazem perguntas. E aí fica tipo uma energia muito engraçada. Aí, mas nada combinado. Não, não tem como ser, porque ser combinado aí não tem isso espontâneo. Pede o time, né? Pede, pede. Não, chato de novo. Bom, pera agora. Vamos voltar. Exatamente. Você tá tumultuando esse programa. Vamos lá. Tamo de volta com o Chupim. Vamos chamar ele agora, esse homem lindo, diretamente do Rio de Janeiro. Alessandro Lobianco. Cara, que cara bonito, né? Pergunta do achismo. É o dia do achismo, né? Obrigado. Gente, boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite a todo mundo. Roberto Carlos, outra vez. Tô olhando ali o que você lê. Garganta profunda. É, garganta profunda, Lino. Vocês não vão ter que tirar esse livro do Roberto Carlos aqui. Mas você lê esse, Alessandro. Eu pergunto a mesma coisa, eu juro. Você lê esse ou você... Ou é um papel de parede? Que você fala, vou mostrar pra uma galera que eu tenho cultura e tal. Então, ele tá na fila pra leitura. Ah, entendi. Então, por enquanto, ele é mais decorativo. Entendi. A prateleira de cima é pra ler? Ele tem uma abóbora legal, tem uma coisa. Não tá ruim. Meu, nunca iria ler na minha vida Noites Tropicais. Chato. Nunca. Chato. Nelson Freitas, né? Chato. Contando a história da Bossa Nova. Deus me livre, meu. Ele iria o Roberto Carlos outra vez. E você fica repetindo ele? Ele tá na fila, como eu falei. Eu expliquei aqui no Chupim que, na verdade, eu fui seduzido por um bom marketing da livraria. Eles botaram um letreiro gigantesco na entrada. Chegou a biografia do Roberto Carlos. Uma coisa bem, bem invasiva mesmo. E eu tava na fila, tava com dinheiro sobrando. Acabei levando, cara. Boa. E aí, Lô? Pode seguir aí. Então, eu queria atualizar a situação do Covid, que a gente falou ontem das suspeitas de Covid lá no Big Brother Brasil. Isso viralizou muito. O pessoal comentou muito nas redes sociais. Inclusive, ficou cobrando um posicionamento da Rede Globo. E a gente entrou em contato com a emissora ontem. Tivemos um posicionamento, mas aquele posicionamento clichê. Aquele posicionamento que saiu pela tangente mais uma vez e não respondeu o que a gente queria. Só pro pessoal rapidamente lembrar, quando o Luciano saiu da casa, dois dias depois, apresentou, fez a testagem do Covid, o exame deu positivo. Mais dois dias, o Vini começou a ter tosses, começou a ter a indicação de febre. Essa indicação de febre a gente teve de uma informação segura, porque a gente, como eu falei ontem, acabou descobrindo que aquele reloginho preto que eles estão usando, em que pese tudo que o Boninho falou, que era um marketing lá de um patrocinador, na verdade, ali tem um oxímetro e tem um dispositivo pra fazer a ferição de febre nesses relógios em todos os participantes. E tanto o Vini quanto mais dois participantes tiveram uma ferição de febre significativa e o Vini ficou reclamando da questão da tosse e tal, que a medicação que ele tava tomando não fazia efeito. Ontem à noite, Bebe, a Globo deu um retorno pra gente, um novo retorno. O que que eles falaram? O participante faleceu. Medicado. Mas, passa bem. E vai entrar no lugar dele, Antonella. Vem pra canto, Antonella. Pô, seria bem melhor, né? Mas, informaram o seguinte, Vini foi examinado, medicado, está bem e está sendo acompanhado. Quer dizer, não responderam se fez o teste do Covid, se não fez, enfim, que era o que todo mundo queria saber. Uma coisa que a gente descobriu hoje, Bebe, e que aí faz todo sentido em relação a toda essa preocupação ali que os bastidores da Globo estão vivendo, é que justamente o colaborador, o funcionário ali do Big Brother Brasil, que era responsável, que era um dos principais responsáveis pela montagem das estruturas das festas, era o cara que entrava ali, botava a mesa, botava os copos, botava os talheres, montava aquela mesa toda ali pra eles se divertirem nas festas. Mas esse cara foi afastado com mais três funcionários, quatro no total que trabalhavam dentro da casa, que foram positivados com Covid. Estão afastados agora, estão em casa. São sem água agora. Pois é, agora a bebida vai ficar escassa. Pois é, vai ficar escassa. Então, assim, a informação que a gente tem é que ontem iria entrar um médico pra fazer o exame no VINI, mas que a direção da Globo optou por não fazer por enquanto esses exames e sim continuar monitorando esses sintomas aí indicativos da Covid que estão acontecendo ali dentro da casa com vários participantes. Inclusive ontem, né? A gente percebeu que durante ali o discurso do Tadeu Schmidt pra desclassificação ali do Rodrigo, pra saída ali do Rodrigo, muita gente tava tossindo, né? Muita gente ali tava tossindo, isso vazou no vídeo. Então, quer dizer... O VINI, então, manucacia, vincacia. Então, só vem junto de tosse, né? Mas a Jessy, então o que essa fonte lá de dentro me passa agora é que o Aninho estaria mesmo. Olha, ele não vai fazer o teste agora. Ele vai esperar de oito a dez dias pra enrolar isso com a barriga. E se tiver teste, só vai sair daqui a oito dias. Você acha que o Big Brother não tá fazendo um serviço público com a hashtag Fique em Casa? Pois é, cara. Eu acho, na verdade, que a gente tinha que fazer esses exames logo e mostrar pra todo mundo. Agora, eu queria também te fazer uma pergunta, Maurício. Por favor. Sobre Big Brother. A gente vai esquentar isso aqui já já também com o debate aqui pro pessoal. Você, eu tô sabendo que você foi convidado já pra participar do Big Brother de uma edição, se eu não me engano, é a edição número 20. Sim. E que você teria recusado. Sim. Eu queria saber se, de fato, você recusou a participação do Big Brother, qual foi o motivo? E se você ainda tem essa visão de não querer participar de um reality, que é um dos mais vistos aí da televisão brasileira. Eu jamais participaria de um projeto onde a minha ADM ficasse com a minha mulher durante três meses. Nunca. Sim. Vocês concordam comigo? Eu concordo, totalmente. Entendeu? Porque assim, eu ganho um prêmio de um milhão e meio, quanto que eu perco depois? Exatamente. Um milhão e meio, mais um milhão e meio. É, porque eu ganho 750 mil nessa brincadeira, não é um milhão e meio. Não vou me matar por 750 mil. Faz sentido, todo sentido. O prêmio pra mim, ele começa em 750 mil. Ele não é um milhão e meio. Claro que ela vai gastar o dela e vai começar a pedir parte do seu. Mas assim, foi assim, me chamaram. Eu tinha acabado de sair do... Trabalhei no video show lá, não sei se vocês lembram, eu fali. E aí, eu fiquei lá no Big Brother, na Globo e tal, e aí me ligaram. Mas não é que me ligaram assim, vem participar. Tavam sondando, mas foi o sim mais rápido da minha vida, assim. Tipo, setou para... Falei, cara... Como é que ele falou? Foi o não mais bem... Porque setou para ele e falei, cara, não tem como. Porque eu fiquei pensando na possibilidade de uma coisa que eu já estava prevendo. Como a rede social hoje é uma coisa muito, muito... O que que acontece? Tá o cara lá, o Thiago Abravanel, tá o dia inteiro lá. Faz coisa legal, lava a louça, ensina a outra. Cara, é um frame de um peido, é o que vira. Exatamente, é isso aí. E aí você pega um contexto que claramente eu seria absolutamente todos os istas que você pode imaginar. De acordo com o tipo de humor que eu faço. Em algum momento eu ia pedir para um fulano lá, para uma mulher, lava a louça ali. Machista, não pode pedir para uma mulher, lava a louça. Em pleno 2022, o homem lava a louça. Deus me livre. Deus me livre. Então assim, cara, eu não vejo... E fora o fato de eu conhecer todos os meus amigos que participaram do Big Brother, eles estão sem alma. O Pyong tá ocidental. Eu só participaria do Big Brother russo. Você já viu o Big Brother russo? Você já viu o Big Brother russo? Porra, deve ser maravilhoso isso. Você nunca viu? O cara espanca o outro. É. É assim? É. Você nunca viu? É isso que falta para o Big Brother. É isso, cara. Tem que botar um russo agora. É isso. O da Holanda é bom também, Bebe. Como é que é? O da Holanda é bom também. O da Holanda também tem espancamento? É cocaína, maconha e surupa. Mentira. É, o da Holanda é verdade. É verdade. Era uma piada, Cláudia. A Cláudia não entende. Rapidamente o Big Brother russo aqui para você. Olha o Dami. Só dá uma olhadinha como que é o Big Brother russo. Nem fudendo. É verdade. É verdade. Cala a boca. É. Esse é o Big Brother russo. Dá para ver aqui? Dá para você filmar, produção? Ô, Bebe, o que vocês estão vendo aí que eu também quero? Aqui, ó. É um espancando o outro. Nossa. É. Ó, quer ver, ó. Ó. Jogou. Ah, isso. Jogou. Jogou. Jogou na mulher. Ó. Vai vendo. Ó. Jogou. Maluco, eu vou transmitir o Big Brother russo domingo. Não. É o melhor coisa do mundo. Big Brother russo. Nossa, eu vou botar aqui agora para a pauta dos caras. Ó, aqui, ó. Ó, ó. Se liga, ó. Já chutou. Ela veio, atacou alguma coisa no vidro. Arrebentou o vidro. Caraca. Ó. Pegou a... Ó. Ó. Dá uma olhada. Poxa. 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 Poxa mulher. Não, é o Big Brother russo. O Big Brother russo é o Big Brother Brasil em 88. Lá pode. Seria isso, né? Seria. Seria um Big... Ah, vocês perderam uma agora. Pera aí. Deixa eu voltar. Olha lá, olha lá, olha lá. Esse cara é muito bom na produção, cara. Dá um aumento para ele. É. Ó. Dá 800. Big Brother russo. Pede a cabeça e quebra a nariz de mulher durante reality show. É, ó. Dá uma olhada. Big Brother russo. Que que é isso? Caraca. Caraca. É o Big Brother russo. Não, mas espera. É que no nosso país... Mas ficou no carro, tá entendendo? É, no nosso país não pode. Mas é Rússia aqui. A gente pode discutir o que tem na Rússia e o que tem outro país. A gente tem que ficar na moitinha aqui. Mas eles nem estão vendo a gente. Meu, eles são totalmente loucos. São mulher, homem. Todo mundo é louco na Rússia. É. Vai lá lacrar na Rússia. É. Vai lá lamentar, viu? Estive vendo. Você está bem louco, nariz caindo. Não é sobre isso. Volta o lobbyão, por favor. Caraca. É, é. Vocês viram que ficou pesado o clima, né? É, é. Lá é difícil militar, né? É, não tem como. Entrar no Big Brother pra militar vai dar merda. Você não acha que a gente vai colocar o Tiago Abravanão no Big Brother russo? Ah. Fazer um intercâmbio. Nossa, os caras iam mandar um pedaço dele pra cada lugar, bicho. Vou ligar pro Boninho depois. Lobianco, eu vou ter que serrar que eu tenho que ir pro break. Você volta depois, não é isso? A gente volta mais tarde. Até daqui a pouco, Lobianco. Valeu, um abraço grande. Que cara legal? Beijo, beijo. Não, Lobianco é demais, cara. Maravilhoso. Bartô. Oi. É, notícia boa aqui no Chupim. Aí sim, galera. Que eu quero contar aqui, porque todo mundo precisa saber, né, Bartô? É verdade, cara. Opa, meu, aí sim, notícia boa é coisa que a gente gosta e muito, cara. Você se lembra que eu já venho dizendo aqui que São Paulo é a capital mundial da vacina, uma das cidades do mundo com maior percentual da população vacinada, né? É claro que eu me lembro, se percentualmente falando, aqui em São Paulo já tem mais gente vacinada do que nas maiores cidades do mundo, Bebe. Isso mesmo, Bartô. Pois agora atingimos um número importantíssimo que 100% da população adulta já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19. Eita, coisa boa. Dá orgulho de dizer que os paulistanos deram um baita de um exemplo, acreditaram na ciência e completaram o seu ciclo vacinal, não é não? E não é só isso, meu amigo. Quem tomou a segunda dose há mais de quatro meses, ou a primeira, no caso da Janssen, já pode procurar o posto de vacinação mais próximo para tomar a dose adicional. Agora tem um detalhe, ó, quem tem entre 12 e 17 anos, ou é responsável por um jovem nessa idade, tem que ficar ligado na hora da segunda dose, irmão. E nunca é demais lembrar que a pandemia ainda não acabou. Vamos continuar a usar máscara, porque máscara salva vidas, galera. Ó, então, detalhe, baixe o aplicativo e-saúde SP e fique muito bem informado, além de garantir o seu passaporte da vacina, velho. Obrigado, São Paulo. Aê! Escuta só essa dica que eu tenho pra você, que precisa de uma maquininha aí pro seu negócio, eu tô falando da Super Get Renova. Boa! A maquininha sustentável e baratinha da GetNet, e é bem completa, viu? Ó, dá pra aceitar Pix, Aproximação, QR Code, e já vem com chip 3G. Garantia de um ano, Vicky, e muito mais tudo isso em 12 vezes de R$ 9,90. Nossa, gente, parece até um sonho. É muita economia e tecnologia. Exatamente, 12 vezes de R$ 9,90 é baratinho, gente. Dá pra você ter a sua Super Get Renova, e você pode comprar a sua maquininha hoje mesmo com esse precinho e boas vendas, GetNet! É! GetNet! Vamos prosperar, prosperar! A gente volta já já com o Chupim ao vivo. E a gente continua aqui no YouTube. Agora eu posso fazer minha pergunta? Pode. Por que que você foi diretor de comunicação do Reclame Aqui, velho? Ah! Mano, eu morri de... O Reclame do site? É, eu morri de rica esse negócio. A verdade que eu fiz foi, assim... Liga um prêmio? Grand Prix... Participei do Grand Prix de Cannes. É. Não é que eu fui diretor, que assim, eu fiz a parte de comunicação, uma agência que foi chamada pra fazer a campanha. E a nossa campanha foi um negócio muito legal, cara, de utilidade pública. Era um negócio chamado detector de político. Que era o seguinte, a gente pegava o celular... Naquela época não existia tanto isso. Você pegava o celular, você apontava pra cara do político. Seja no jornal, na TV ou na cara mesmo. Que é meio complicado fazer isso. E saía tudo sobre o político, assim... Cara... Os processos que ele está... Não, porque eu comecei a rir, cara, de casa. Eu imaginei você no Reclame Aqui, os caras reclamando e você responder. Ah! Meu, eu chorei de rir sozinho, cara. Sim, 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 sim. Isso é uma boa ideia, aliás. Você imagina ele atendendo telemarketing? É, mano, eu imaginei ele tendo todo aquele complexo de... Ele te vê grande, não? Vê. Sabe o que é legal? O Bartô, ele é muito do bem, cara. Ele é muito do bem. Ah, é? Ele... Eu gosto... Sabe uma coisa? Adoro o Maurício, cara. Eu gosto... Mas é verdade. Você é uma pessoa, você é alegre. Você é um cara que deve sair pra tomar cerveja, ele ser muito bacana. Não pode mais já perder uma perna por causa disso. É. É. Aí se tomar outra, faz outro mesmo. Por quê? O que você acha dele ter perdido uma perna? Você gosta de pessoas que, no caso, perderam perna? Corte. Corte. Literalmente. Corte, corte. É um corte, né? Você cortou a perna, né? Isso. Ah, você fez uma piada do corte da perna cortada? Não, não fiz. Eu não fiz uma piada. Chamou de saci? Eu incluí ele no humor. Ah. E o humor saudável, o humor do bem. Entendi. O humor que tá em desconstrução. Você acha que eu tô incluso nesse mundo também? Eu acho. Agora onde você perdeu a tua perna? Tá onde? Você já chegou a encontrar ela? Tá no velório. Foi numa época de cocaína. Você pode tirar esse... Você pode tirar esse pedacinho de aço? Ele teve que fazer velório da perna. É mesmo? Ele tem que botar no caixão. Ah, você não pode jogar fora a perna. Sabe disso? Não. Botar no caixão. Não, se você perde um órgão, você não pode pegar esse órgão e jogar no lixo. Você tem que enterrar. Ah, é? Fazer um velório e tudo. Tem um caixãozinho. E tem documento. Tem que ter documento. De óbito. Mas você não botou no freezer? Vai que, sei lá, daqui a cinco anos dá pra botar de volta. Não é engraçado isso. Não, né? Foi uma pergunta... Não, eu gostei. Eu gostei da piada. Eu gostei. Vai que mais pra frente... No freezer, né? É bom. É bom. É bom. Eu fiz uma vez um webbullying com um cara em Minas Gerais. Recomendo todo mundo assistir. É o webbullying com um cara que perdeu a perna, né? O cara se divertiu pra caralho. Ele que quis participar. E a brincadeira foi mandar pras pessoas, assim... Voltou a perna. E eu ficava mandando pras pessoas... Mãe, encontrei minha perna. Não sei o quê. E a galera vai acreditando e vai virando barulho. Não, porque as pessoas não têm ideia do que isso pode virar. É, é. É, cara. Se você falar o contrário de eu perdi a outra, aí piorou tudo. Aí, meu... Aí zerou. Que dizem que a perna tá com saudade dele. A perninha lá. Não, não brinca com isso, não. Mas por que a Cláudia tá fazendo essa piada? Eu não fiz piada. Eu falei que aqui dizem. É, isso aí não é legal. Eu não fiz piada. Eu acho que não é bom. Isso não é bacana. Isso não é rússia, tá ligado? É. Não. É que você me chateou muito isso aí. Desculpa. Relaxa, Bartô. Tá de boa. Tá bom. Desculpa aí pela menina. É, pira essa aí um pouco. Bom. É, complicado, né? Por isso que o mundo... É tão legal. Não, assim, cara, precisamos falar sobre até onde o seu privilégio de ter duas pernas é importante e o do cara não, entendeu? Entendeu? Mas tá tudo bem. Eu sei um pouquinho, não... Desculpa aí. Pode puxar aqui um pouquinho pra mim. Chato isso aí, cara. É, mas a situação é de mim. É. Ai. Pô, vamos encerrar? Posso? Porque eu preciso... Você tinha que ir mais cedo, né? Né. Tem um negócio aqui lá no Detran. É. Sabe, lembrou agora? 60 dias não tinha nada pra perder a perna. Puta, você tá sendo forte. É, mas o... É que... Não, eu não tô com clima, cara. Não? Não consigo fazer mais. Vou falar de BBB, vai. Vai ter que fazer o outro quadro? Tá. É... Não, mas o que a gente poderia fazer é... Não, cara, porque, assim, a ideia... A gente tá num momento que a gente tá precisando desconstruir alguns preconceitos, tá ligado? É assim, legal. Tô ligado. Não, essa... Beleza. É que, assim... Há um tempo atrás era engraçado esse tipo de humor. Uhum. Só que você não sabe se o cara aceita, entendeu? É. E aí você faz isso, você reforça um privilégio que você tem e ele não tem. Valeu, galera. Valeu, galera. Beijo de luz. É... Tem outra programação pra entrar? Ai, que... Trote. Beleza. Vai vir pro trote. Mais ou menos. Tem até aqui um pedaço. É. Temos um corte, galera. Temos um corte. Aê! Boa! Obrigado, Claudinha! Obrigado, Claudinha! Aê! Aê! Valeu, grão! Será que não pode falar de cocaína? Porra! Se der uma volta boa, agora temos um corte. Porra! Graças a Deus. Feche com coisa de porra, perna. O quê? Capacitismo. Podido, podido. É, podido. É um privilégio branco. Capaz de eu ganhar uma outra perna. Podia dela, né? Calma. É o melhor convidado que passa a ter. Não, pelo amor de Deus, cara. Sensacional. Tinha que virar aqui, ó. Parar aqui, hein? É o melhor, bicho. Quem que tá vindo aqui? O Suplicy, cara? É o Suplabeio. O Suplabeio. Mudei o Suplicy, mas... O Suplabeio, quando o Lobianco estudou, ele fez uma pergunta pra ele. Ele puto com a gente e falou assim, ó. Ô, Lobianco, obrigado por ter estudado aí ao meu respeito e ter feito uma pergunta inteligente. Thank you, thank you. O que eu vi é essa aí, mano. Thank you, champions. Thank you, champions. O Lobianco é aquele cara que estuda antes, né? Estuda bonitinho. O Lobianco, na verdade, salva o programa. Exatamente. Ainda bem que tem o Lobianco pra fazer uma pergunta. Tá aí o Maurício, que é comediante, vocês até agora achavam que eu era frentista. Tipo, caralho. Qualquer um. Ele é telemarketing, né? Telemarketing do Reclame Aqui, né? É. Você viu que você estudou bem, Paulo? Foi de boa, cara. Foi de boa, mas foi boa. Nada contra telemarketing, hein? Não. Não, tem coisa. Pelo amor de Deus. Você tem, hein? Eu tenho, lógico. É. Lógico. Você nunca viu uma matéria que eu fiz no CQC? Cara, tem uma matéria que eu fiz no CQC que bombou, que eu e o André Olho, na época, a gente botou um caminhão estacionado na frente da garagem do telemarketing. Então, os funcionários, quando queriam entrar, não conseguiam entrar porque a gente tava barrando. E tinha um telefone. Ligue pra cá pra gente tirar o caminhão. Ai, mentira. E aí ficava eu no teclado, e o André Olho falando assim, olha, a gente vai passar pro ramal 2. Sensacional. 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 Muito bom, velho. Eu odeio que liga e desliga na cara, 011, alguma coisa, 222. É só você. Eu adoro. Eu adoro. Eu também gosto. Aliás, é a minha direção. Brincadeira, não vai falar de machismo. Eu não vou, mas cês tão me forçando. Não, mas pô, claro que... Cês tão me forçando. Cês querem que saia uma lágrima aqui? Não, não, não. A gente passou do limite um pouco. Não, eu acho que tá até demais. Passamos do limite. Eu acho que cês tão virando uma cara com o cara contrário. Não, tá bom. Por quê? O contrário? Porque a gente é branco? Eu não entendi. Não, por quê? Opa! Mas eu sou preto, sou negro. Nossa, mas tem racismo aqui. Ah, não, cara. Aí é chato. Não existe você tá fazendo um reverso com ele. Nossa. Porque você é branco e ele é preto? Eu não sou branco. Então, por que você tá falando que você... Eu sou o que eu quiser. Você falou... Não, mas olha o cabelo dele, não é liso. Você acabou de falar que você é branco. Não, mas o cabelo dele não é liso. Você afirmou. Não. Então, porque você é trans, você tem mais privilégio que ele, não tem perna. É que a gente já conseguiu o corte. É. É, já deu, né? Já deu aquela hora. Já deu. Já rendeu, né? É, rendeu aquela hora, né? Já rendeu. Já rendeu. Exatamente. Daqui a gente vai pra... É. Agora vamos pro trote. Espera um pouquinho. Eita, bebê. Eu tô com essa pauta. Tá louco pra falar do bebê. Caramba. Tamo de volta já? Vamos voltar. Pera o que... Não sabe nem onde... Voltamos aqui com o Chupim na Metropolitana. Gente, hoje tamo com o Maurício Meirelles aqui. Eu vou falar que é o melhor convidado que a gente já recebeu. Meu Deus. Sensacional. Não dá, não dá. Cara, é simplesmente sensacional. E ele mergulha na brincadeira, velho. É bom demais. Se você não foi ver o show ainda, meu, dia 12 agora, de fevereiro, às 23h59, ou seja, do dia 12 pro dia 13. Isso, falta um minuto pra meia-noite, viu, Jumento? Quando der meia-noite virou dia 13. Isso. Exatamente. Lá no Shopping Eldorado, né? Teatro Eldorado? Não é no Shopping Eldorado. Não, não, não. No Renaissance. No Renaissance. Não, Renaissance. No Renaissance. Não, não saleu de baixo, não. Isso daqui. Tá, Renaissance. Show no Teatro Renaissance no dia 12 de fevereiro, às 23h59. É a última apresentação. Talvez eu volte e depois aí a Emily tá acertando. Se eles não entrarem no Power Club. É, pra comprar ingressos, é o olhar, é isso? Não, também não fala? Olha o ingresso. Olha o ingresso.com.br. Olha o ingresso.com.br. Meu, você tem que ver esse cara, porque esse cara é sensacional. É maravilhoso. É o melhor, tá a minha, é o melhor listão da firma do Brasil. Você tá no carro, ou se você tiver, meu, entra, vai ver esse cara, que eu tenho certeza que você vai dar risada aqui, como a gente tá dando muito aqui. Verdade. É, vamos, o Bartô ligou pra, é uma padaria que você ligou pra fazer um pedido, é isso? Isso, eu amo isso. Eu tava incorporado. Vamos ver, vamos ver. Eu amo. Trotes do Chupim. Deixa eu tocar de terreiro aqui, que assim, a gente dá. Ei, albaiaque. Alô. Padaria. Com quem eu falo? Edilene. Ô Edilene, como vai? Tudo bom? Tudo, meu bem. Meu bem, deixa eu perguntar um negócio pra você. Eu queria fazer umas encomendas. É. Nós tamo aqui... Nós tamo aqui agora, fazendo o que a gente tem que fazer, né, no começo do ano. E eu queria saber se você entrega. Vocês entregam ou não? Entregar o quê? Eu não entendi. Ó, ó. Nós tamo precisando de uns canapézinhos, uns pão com mortadela. Vai ter... Vai ter... Peraí, Tom. Ai, ó. Ó, anota aí pra mim, por favor. Peraí, Tom. Tá bom. Terele, papá. Terele, papá. Ê, 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 ê. Ô, lê, 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 lê. Amor. Oi. 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 Oi, você anota pra mim um pedido que nós tamo aqui fazendo os trabalhos, né? E do começo do ano. Oi? Nós vamos passar a noite. Aí eu queria que você fizesse uma encomenda aí pra mim. Você entrega, né? Ai, tê, papá. Ai, tê, ai, tê. Ah, papá. Ê, 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 ê. Você faz a encomenda? O que é que é, bem? Eu quero fazer uma encomenda, bem, de uns danchinhos. Mas quem que tá falando? É Antônio. Pai Antônio. Ai, tê, tere, papá. Ô, lê, 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 amor, eu queria umas... Você trabalha com pão, aquelas bengalas, né? Não entendi. A encomenda, amor, pra vocês trazerem aqui que nós vamos varar a noite. Aitê, papá, aitê. Aitê, aitê. Você faz aí, ó. Só um minutinho. Tá bom. É Antônio, ele quer fazer... É Antônio, ele quer fazer... Mas quem que é Antônio? Não tá. Tá, amor. Oi. Oi. Oi, você faz o nosso pedido, amor, por favor? O que ele tá falando? É Antônio. Ah, mas é... Você vem buscar. Ó, você não tem ninguém pra entregar? Senão eu mando um cavalo pegar, é. Não, pode mandar o cavalo vir buscar, então. Porque não tem ninguém pra entregar. Tá bom, então você anota pra mim, por favor? Pode falar, então. Olha, eu queria mais ou menos... Deixa eu ver... Pode ser uns 20 pãezinhos franceses com mortadela. 20 pão com mortadela? Isso. É, mas que hora você vem buscar? Ah, eu acho que daqui uma meia hora, 40 minutos no máximo. Antônio? Isso. Você tem um telefone, Antônio? Tem, você quer anotar? Pode falar. 9... É. Meia, meia... Meia, meia... 9,9... É. Meia, meia, 9,9. 20 pão com mortadela, daqui 40 minutos. Não, não, não tem mais coisa. Peraí, pelo amor de Deus. Você tem aí pastelzinho ou não? Oi? Pastelzinho, você tem aqueles pequenos... Não tenho bem. Não? Não. Você tem croissantzinho? Croissant só tem pra assar, mas demora. Demora, né? É, você tem... Tem aí coxinha? Não, bem. Não tem. O que você tem aí? O que você tem? Ah, tem um salgadinho aqui, mas acho que tem que vender na hora, viu? Não, mas o que você tem aí mais prático? Que eu já pago, mando pagar e pego. Tem esfirra de carne, esfirra de frango. Ah, bom, bom. São 25 esfirra de carne e 25 esfirra de frango. Viu bem, mas assim por telefone é meio difícil. Não, mas fica sossegado que eu já mando. Você me fala o valor. Se você quiser, eu faço até um pix antecipado, entendeu? Ah, então tá bom. Então se faz o pix, aí eu faço as coisas pra você. Tá, então me fala o valor que fica mais ou menos. E eu queria mais ou menos uns 4 refrigerantes e 2 litros. 4 refrigerantes e 2 litros? Isso. 20, 20, quantos salgados você quer? 25 esfirra de carne e 25 esfirra de frango. Ai, tê papai, ai, tê, ai, tê papai. Ele é macadum bombom. É, ô. Ó, alô. Trotes do chupim. Exato. Olha só, gente. Gente, agora é um dado muito legal essa notícia que... Eu não tô lembrando qual é a notícia. Não, é a do... Ah, lembrei, lembrei. Gente, marginal, você vê que o... Desbarrancou. O tatuzão foi lá, começou a furar, furar, furar. Chegou no Rio Tietê e vazou. E aí botaram a culpa na empresa de esgoto. Exatamente. Bom, agora, se você sabia que esta empresa vai ter que gastar toneladas, mais ou menos, entre 8 e 10 mil metros de concreto pra poder jogar... E tampar o buraco. Pra conduzir a merda, é isso? Pra conseguir, pra voltar a marginal... Você sabe quantos caminhões dá de concreto isso? De mil a mil e duzentos. Quantos? Você acha que isso vai acabar? De mil a mil e duzentos caminhões... Cara, isso é caminhão que não acaba mais, velho. Pra poder tampar o buraco lá que abriu debaixo da pista, que a gente não tá enxergando. E eles fizeram hoje uma tentativa de colocar saco de areia no lugar. Você sabe quantos saco de areia dá? Nossa! Sabe quantos chicletes? Meu, não tem a... Tampa de garrafa. Pelo amor de Deus, cara. Rolha. Então, assim, a gente... Você que usa a marginal... Que lugar da marginal que foi? Nem sei. Foi do lado da Ponte Piqueiri. Sabe onde tem ali? Piqueiri? É, na Ponte Piqueiri, na realidade. A Piqueiri, da Edgar Facó? Isso, por ali, pertinho. Perto da Zona Norte. A fábrica de prato ali, sabe? Onde não tem trânsito. Isso. Onde não passa nada. Tranquilo. Que bom que não atrapalhou, né? Nada. Não, eles desviaram o trânsito. Se falassem ou não, essa notícia... Esparranca do outro lado, velho. É, uma campanha legal do metrô, né? É. Bacana eleitoral. É, pra galera usar mais. Bacana. E como a Vicky falou, Levi Fidelis agora... Nossa! Levi Fidelis tá aqui, ó. Deve tá no céu. Ele volta. Ele vai voltar. Eu falei... Eu avisei, Fábio. Eu imagino Deus falando esse vídeo. Ô, Maurício, Deus falando... Levi, filho, cê tinha razão. Te tirei... Eu avisei. Eu sabia. Maravilhoso, cara. Cara, ele era um visionário. Ele queria fazer o aerotrem já pensando... Ele já tava vendo a merda que ia abrir. Galera, será que esse concreto é bom? É. Eu vou fazer o aerotrem aqui. Um tatuzão lá, hum, comendo tudo. Claro que ia dar merda. Não, acho que não é, cara. Na beira do rio ainda. A Europa faz o aerotúnio... E nunca... Ligando Inglaterra à França... Dentro da água. Sim. E tranquilo. Na boa. Sem projetar dos caras. Mas, ô, Bebe, é por isso que a gente tem que sempre sair na porrada pra proteger político. Por isso que a gente tem que sempre, tipo, defender os nossos políticos. Pegar de estimação. É. Você não pode questionar os caras. Eu também. Você tem que estar na internet falando o quê? Parabéns à política. Verdade. Parabéns. Você é um imbecil porque você votou nesse. O certo era o meu. Exatamente. Porque todos estão fazendo o possível pra ajudar a nossa cidade. Parabéns aos políticos do Brasil. Você que tá em Brasília. Sim. Parabéns pra você. Parabéns. Isso tá corte? É. É meio crítica social. Tamo de volta com o Chupim aqui na Metropolitana. E agora vai começar a pegar fogo nossa tela aqui. Ave Maria, nossa senhora. Bombou, gente. A partir de agora. Eita. A gente vai falar tudo o que tá acontecendo no Big Brother Brasil. Aleph é o nosso jornalista. Aleph, bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, gente? Boa noite, boa noite. Boa noite, Aleph. Maurício Meireles, lindo pessoalmente. Ah, meu querido. Eu tô tentando. Eu tô fazendo cross. Fazendo cross. O famoso cross. Que maravilha. Vamos lembrar que o Aleph, Maurício, Bartó, Vicky e eu, todos nós vamos discutir agora esta edição de Big Brother Brasil. Então você tem que ver. Exato. Antes de começar a discutir o Big Brother Brasil, pra quem perdeu ontem o Paredão, começou um pouquinho mais tarde, por causa do jogo do Brasil, que o Brasil venceu o Paraguai. Ótimo. É, foi bem pra caramba. Foi o jogo mais movimentado que o Big Brother. Mais movimentado que o Big Brother. Pra ser cinco, cancelaram o prêmio. Exato. Inclusive, o Big Brother tá se dividindo um pouco na internet. Algumas pessoas tão achando que vai se tornar um retiro espiritual do Tiago Abravanel. É a casa dos artistas. Exato. Algumas outras pessoas acham que a Natália vai colocar fogo. Mas antes, vamos falar o que rolou ontem. Ontem, a Jessi, que tava no Paredão, junto com o Rodrigo e junto com a Natália, tava muito nervosa. Os batimentos dela já estavam indo pra 130. O que é estranho pra uma planta, né? O que é estranho... E foi regada. Exatamente. O que o Tadeu, o que o Tadeu resolveu fazer? Ele falou assim, eu vou tranquilizar um pouquinho a Jessi. Ela é professora de Libras, mas ela tava tão nervosa. Quando ele começou a gesticular ali, falando que ela ia sair, ela não entendia. E ela só ficava falando pra Natália, eu disse que sou eu, eu disse que sou eu. Mas, na real, o que o Tadeu tava falando era, professora, não fica triste, calma. Mas ela tava muito nervosa. O que mostra que ela é uma impostora, na verdade. Ela não é professora de Libras. Exatamente. Ela é traficante, está lá no Big Brother. Eu acho que, inclusive, ela pensou com o Tadeu quando ele fez assim. O que ele tá falando? Tá fazendo mímica. É o primeiro corte revelada a profissão de Jessi. Deixa pra aí. E aí saiu o resultado. Resultado ficou com... A menos votada foi a Jessi, com 25,45. Ai, que ódio. Sério? Depois a Nath, com 26, Vic. E o eliminado foi o Rodrigo, com 48,45. E só uma coisinha antes da gente começar a discussão, que eu acho que responde um pouquinho sobre se o Big Brother vai se tornar uma coisa paz e amor ou não. Assim que o Rodrigo saiu, o pessoal começou a cantoria, como a Bruna chama de High School Musical. Quem é Bruna? Então, a Bruna Gonçalves. Você tá sabendo que a Bruna Gonçalves, a esposa da Ludmilla, tá participando do Big Brother. Ela entrou ontem, né? Ela entrou ontem no Big Brother. Fizeram um VTzinho dela dos melhores momentos. Momentos de Bruna Gonçalves. Aquela música era louvor ou não? Eles só cantam louvor agora. Eles tão fazendo agora sempre uma rodinha. É, Alecrim Dourado. Cara, que louco isso, né, meu? Pessoal, exato. Pleno Big Brother, o cara cantando louvor pro cara ir embora. Vai chamar uma Brava Anel pra fazer isso. É, meu. Pelo amor de Deus, cara. E a festa amanhã... Amanhã? Hoje. Hoje. A Bravalândia. Nossa, vai ser super divertido. A Bravalândia. Eu não vejo a hora. Recomendo, fala que eu te escuto. Vai estar passando bem mais legal. Vai estar mais uma vez. Eu vou tirar um capeta. Pelo menos tem 19 pessoas. 19 agora, é isso? 19 pessoas. 19 pessoas, é. Agora, assim que o Rodrigo saiu da casa, já teve uma frase bem preocupante, da Bárbara. A Bárbara soltou a seguinte frase. Agora que o Rodrigo saiu, eu acho que o público lá fora não quer conflito. Não, não. Não, não, gente. Essa foi a frase da Bárbara. Fazendo uma leitura certa. Ela é uma pessoa que tem uma análise muito interessante. Agora, eu acho muito curioso isso, que assim, qual que é a função do Big Brother? É a gente olhar pra nossa vida e se sentir melhor do que os outros. Essa é a função. A gente olha pro Big Brother e fala, que bom que tá tendo aquele conflito, amor. Olha como a gente pode melhorar. Melhora a relação na hora. Agora é o contrário, porque você fica frustrado. E eu tô brigando com a minha mulher por causa do Big Brother. Porque a sua mulher vai virar pra você e falar, escuta, amor, vamos pro Big Brother. Você é pessoa mulher. Exato. Exatamente. Atrapalhou a porcaria toda. E o Thiago Abravanel me incomoda assim. Ele deve ser uma pessoa incrível, deixando claro. É uma pessoa incrível, mas não pro Big Brother. É tipo assim, ele no The Voice, ele vai falar o quê, galera? Ele é no Bom de Companhia. The Voice, vamos fazer todo mundo virado, a gente já vê antes. Ele estraga as brincadeiras. O Thiago Abravanel, ele tem tanta positividade dentro da casa, que ele soltou hoje que quem tá na xepa tá com frescura, porque na verdade, fome é psicológica. Claro. Fala um cara de 613 quilos. Ele disse isso. E aí eu queria pedir uma coisa pra você, Maurício. Meu Deus, a mulher dele bateu a cabeça, pediu. Maurício, por favor, eu queria que você comentasse a seguinte frase. Tiago Abravanel disse, gente, fome é psicológica, os alimentos que eles têm na xepa é o suficiente. Maurício Meirelles, por favor. Para de comer. Cara, a minha ideia é o seguinte, Boninho, sei que você escuta a gente aqui. Tira o carbo da porra do Abravanel, você vai ver esse jogo virar. Ele vai morder a quina da piscina. Lembrando que o Tiago Abravanel tá no VIP há duas semanas. Ele tá na vida inteira no VIP. Ele nasceu no VIP. Vamos lembrar disso. Exato, exato. Nasceu no VIP. Ah, mas eu acho, cara, assim, eu acho que essa edição flopou. Eu acabei de ver agora um negócio que mudou muito a minha opinião, que é o Big Brother russo. Nossa! Eu já escolhi que agora a democratização dos meios, eu posso escolher o Big Brother russo. Exatamente. Eu não preciso esperar o Brasil. Já estou torcendo pra Dmitry, já estou na torcida. Dmitry pra mim, socou um cara hoje. Bateu numa criança. Maravilhoso, quebrou um nariz maravilhosamente. Olha lá, as cenas do Big Brother russo. Isso é entretenimento. Olha isso, cara. Olha o Gabriel falando, na verdade o Big Brother Brasil é sobre relações. Ah, claro, claro, sobre relações, sim. A gente liga lá pra assistir todo mundo. Olha, entortou o braço. Entortou o braço. Olha, olha, olha isso. Imagem boa, hein? É isso que precisamos ver. É, imagem boa. É da Rússia. É TechPix. Maurício, acompanho bastante seus podcasts. Eu sei que você é um grande fã de Geise Arruda. Você acha que Geise Arruda ou André Surak, quem resolveria esse Big Brother 22? Ai, meu querido, eu acho que André Surak, a Geise Arruda, ela tá naquela coisa do amor. Ela é transar. Sim. A gente não quer ver transa. A gente não quer ver as pessoas melhores do que a gente. A gente quer ver as pessoas piores do que a gente. Eu odeio pessoas felizes. Esse é o problema. O Big Brother de hoje, ele virou um personal trainer. Sabe quando você acorda a 8 da manhã e tem uma pessoa muito animada andando de bicicleta? Ai, você tem um ódio. Você tá puto com esse cara. Você sente triste, você fala pra mim. Exatamente. Desculpa o palavrão. É que eu tô querendo trazer, talvez, um pouco de animosidade. Não, é que você tá muito nervoso, né? Ah, eu fico um pouco, viu? Eu achei. Ainda bem que vai ter o Big Brother hoje que vai me dar uma acalmada. Exato. Falta o Tiago Abravanel conversando com você um pouco. Falta, falta. Dando um tapinho nas costas. Eu acho que falta isso. E eu vou falar um negócio pra você. Eu vi a cena do Tiago Abravanel falando sobre o Silvio Santos, né? Que o Silvio Santos nunca chamou ele pras festas. Agora eu entendo. Silvio, é verdade isso, Silvio? Eu preciso contar uma coisa. Eu mandei o Tiago embora do SBT, quando ele foi pra Globo, porque ele pediu pra eu acabar com casos de família. Aí mandei ele pra Globo. Agora eu entendo. Imagina, eu tava falando isso com o Rafinha, que a gente faz o ao vivo. Vou pedir pro pessoal se inscrever no ao vivasso. Eu e o Rafinha, a gente, o Rafinha Abravanel, a gente fica elucubrando sobre o Big Brother. E a gente falou um negócio muito curioso, assim. Imagina como deve ser pro Silvio Santos uma festa que tá lá, porra, Luiz Ambiel, tava o Gugu, não sei o que. Chega o Tiago Abravanel e fala, acabou. Acabou o clima. Vai. Põe calça na menina. Tira o anão. Tira o anão. Esconde tudo isso aí. Esconde aí. Roque, vem. Gente. Esconde o Lombardi. É isso. Vem Liminha. Eu preciso dar um recado agora. Boa. Gente, o negócio é o seguinte, a gente já continua aqui. Você, Bartô, Meirelles, vocês que enfrentam problemas como disfunção erétil, ejaculação precoce, falta de libido. Isso. Esses sintomas são comuns entre os homens e podem surgir precocemente, como é o caso deles. É verdade. Aí, você, o que você faz? Você começa a ficar desesperado. Já não tem mais o que falar com a mulher. Já não tem mais o que falar com a mulher. Vê um programa de TV, começa a tomar aqueles catuabas. Isso. Não adianta nada. Você tem que procurar um médico, uma pessoa especialista no seu problema. E aí, eu indico a Upman. Boa. A Upman, ela vai te ajudar com diagnósticos precisos pra você resolver realmente seu problema. Não, eu acho que é muito mais que isso, Beb. Eu acho que são simplesmente coisas duradouras. Exatamente. E isso é o mais importante. Você vai resolver definitivamente seu problema. Então, você vai mandar um WhatsApp agora para o 987702000 e vai agendar uma consulta. Não fala pro seu parceiro ou pra sua parceira, né? Se você é gay, não fala pro seu parceiro. Se você é hétero, não fala pra sua parceira. Vai na miudinha, sem ele saber. Pois, amor. Vai lá na Upman e depois você chega e fala assim, eu queria... Senta oito. Não deu certo a semana passada, eu queria dar uma conversadinha com você e... Ásia. Tá bom? Então, procure a Upman que ela vai ajudar a resolver o seu problema de ordem sexual. Boa. Isso é verdade. Upman. É bom. Eu tive um problema de disfunção herétil. Eu fui num lugar desse e resolveu porque eu comi o enfermeiro. Você tá vendo? Sim. Ele é de domingo. Quando você vai vendo uma bobeira... A gente volta já já. Quando vem numa bobeira, comeu. O público que conduz ele na cabine. Ele fala assim, vamos ver se não vai melhorar essa porra com esse tom. Comou depois? Nada. Mas é só disfunção. Continuamos aqui, né? Agora aqui é o proibidão, né? Com o bumbô. Com o bumbô. É. Com o bumbô. É. Com o bumbô. Aqui pode falar melhor. É. É o proibidão maravilhoso. Não é. O pior que não é. Aleph, pode continuar com a gente. Vamos lá. Ontem acompanhei bastante você e o Rafinha também lá. Que legal. Deu incrível a live de vocês, inclusive. Parabéns. É legal, cara. Eu gosto muito de fazer, cara. Pô, legal pra caramba. É muito isso que a gente tava falando. É solto. Exato, exato. Vocês só vão soltando. Inclusive, você falou um pouquinho da Natália. Sim. Você falou que você achava ela chata e tudo mais. Mas que talvez sua torcida iria pra ela. Agora é pra ela. Por que você acha ela chata e por que você acha que a torcida é pra ela? Eu acho que ela é uma pessoa... A gente vê que a pessoa é chata. Ela chora muito. Uma pessoa que chora muito é uma pessoa chata, né? Geralmente. Só que ela tem outras prerrogativas. É uma menina muito sofrida, realmente. Assim, deve imaginar que ela deve ter sofrido muito a questão do vitíligo dela. Sim. Enfim, bullying e tal. Mas isso não afasta a pessoa ser chata também. Existe uma diferença... A coisa não tem nada a ver com a... Pode até influenciar um pouquinho. Mas ela é uma pessoa que eu não sairia pra tomar uma cerveja. A personalidade não tem a ver com... Não me adequo. Mas alguém desse Big Brother, você sairia pra tomar uma cerveja? É verdade. Tiago Abrava não. Não, Tiago Abrava não sairia. Não sairia. Eu sairia pra tomar um todinho. Eu sairia com o Arthur pra pegar sobras dele, meu. Na boa. Sim. Sim. Nossa, o que deve ter de pão? Imagina. Pão, né? É que você é casado, né? Ah, sim. Sim. A agenda que teve que se aposentar deve estar... É. Exatamente. Mas assim, a Natália já ficou triste. Porque assim... Eu gosto da Natália. Eu também gosto. Eu acho ela uma pessoa de verdade. É uma pessoa que fala o que pensa. Eu acho que até agora ela movimentou o jogo. E, tristemente, já sei que semana que vem ela é a próxima a sair. Considerando... Você acredita que ela sai semana que vem? Eu acho que ela quase saiu nesse. É. Lembrando que ela foi pra dois paredões seguidos. Seguidos. Eu acho que ela não sai. Eu acho que o povo não bota ela mais. Estão com medo. Porque ela... Ela ficou em dois paredões. Ela é a única que tem um conflito ali dentro, que é com a Eslovênia. Sim. E com as meninas. As meninas não gostam dela. Que é chata pra arrebentar, né? Muito. Pelo amor de Deus. A gente entende porque a União Soviética largou. É. É. É a Yugoslávia, né? É. Mas é uma lei. Então é a mesma coisa, né? Não é? Isso aí é do Brasil e tudo tudo. E essa barba também que não cheira e nem fede, né, irmão? Pois é. Cheira sim. Eu tenho uma história. Ah, mentira. Não, não. Não é disso. Ela é uma pessoa muito interessante. É isso que eu quis dizer. Tá bom. Olha, você gostou da saída do Rodrigo do BBB22? É a pergunta da nossa enquete no YouTube. Você que tá no YouTube agora. Vote. Vote se você gostou ou não. Eu vou votar que não, porque eu não gostei. Eu também não. E deixa eu ver o resultado por enquanto. Tá equilibrado. Tá bem equilibrado. 54% a 46%. É a mesma coisa. Pergunta assim agora. Você gostou da saída do Iceberg do filme Titanic? É. Não. Essa pergunta. É verdade. É isso. Ou da entrada. É um filme que é um barco andando. É o Titanic. Versão de Tiago Abravanel. Verdade, cara. Verdade. Quem que teve essa ideia de botar o Tiago Abravanel nessa história, cara? Eu acho que foi o Silvio. Pra boicotar a Globo. Não, não, não. Será? Foi você, Silvio? Não, foi minha, não. Ah, não foi sua, Silvio? Isso foi a ideia do Boninho. Do Boninho. Muito bem. Olha. Eles tão brigados do Tiago. Foi uma permuta que eu fiz lá. Era rouba. Uma permuta. Eu fiz uma permuta. Não existe, né? É, mas o Tiago Abravanel, cara, ele veio aqui ser entrevistado, e é legal falar isso, ele não admite nenhum tipo de brincadeira. Mas nada. Zero. Ele veio aqui? Zero. Ele veio no chupim. Não nessa fase aqui, da fase de rádio. E ele veio, meu, mas ele não é assim. Você começa a querer dar uma brincadinha com ele, ele fecha a cara. Ah, faz, faz. Silvio é igual. Silvio é igual que a tia dele, a filha do Silvio, a Silvia Abravanel. Igual também. Não admite uma brincadeirinha, né? Então, assim, eu acho que... Cara, que coisa louca esse cara. Ele levou isso pro Big Brother. Eu acho que eles têm uma conduta que eles não podem sair disso. Não sei, cara. Porque a Silvia deu um puta piti no Bom Dia e Companhia, eu chamo todo mundo pra falar. Você não tava sabendo que eu ia faltar a segunda? Você não tava sabendo que eu ia faltar a segunda? Eu vi, é maravilhoso. É maravilhoso. O cara tá se cagando, tá falecendo. Ela fez um Big Brother russo. Ela fez um Big Brother russo no Bom Dia e Companhia. Mas daí, piscou a câmera, ela tá... Oi, amiguinho. Mas falaram, levaram Abravanel errado. Estão falando isso aí. Exatamente. Eu conheci a advogada de Silvia. Falou que Silvia... Olha... A Cláudia tem conhecimento. Cláudia tá mal, hein? Mas fora o Thiago Abravanel, quem também tá sendo criticado no Twitter por não querer julgar é o Pedro Scubi. Mas o Pedro Scubi não sabe o que tá acontecendo. Não, ele sabe o que é que é hoje. O Pedro Scubi votou na Natália quase que fazendo. Minha mãe mandou. Exato. Eu acho que até todo dia ele vai lá e pergunta. E o cachê de hoje? Ele não tá entendendo o que ele tá fazendo. Ele não entendeu ainda. O Pedro Scubi falou, lendo o Big Brother, que deu um tapa na boca do filho dele e arrancou sangue, velho. Olha isso. Já começa a gostar dele. Já começa o Pedro Scubi. Já fica aquela pegada. Agora... Dudu, Dudu Camargo, como que você anunciaria este crime que Pedro Scubi cometeu, hein? Alô, meu povo. Muito bom dia. Começando a audiência. Cadê a audiência? A audiência, a audiência. Como é que tá a audiência? É você que vai vendo agora. O Pedro Scubi. O Pedro Scubi. Onde é que... Tá onde, hein, Bartô? Onde é que tá o Pedro Scubi? O BBB! Cadê a audiência? Cadê a audiência? Cadê a audiência? Agora, assim, conhecendo o que é o Pedro Scubi, a gente tem que levar em consideração o quanto a Luana Piovani é uma... Ela mudou agora. Eu amo a Luana Piovani. Meu Deus! Ela cuidava de quatro filhos. Exatamente. Boa! Muito difícil. Exatamente. Sensacional. Né? Imagina ela pedir pra ir pegar a bolsa pra ela. Pega a bolsa pra ela. Pega a bolsa pra mim. A gente pensa lá. Muito louco. Muito bom. Mas eu fiz essa pergunta da enquete. Rapidamente. Gostou que saiu o Rodrigo, sim ou não? Não. Não? Não. Também não? Apesar de não concordar com o jogo, não. Também não gostei? Eu não gostei nem um pouco. E por que que ganha? É a Hector... Você viu quem é o presidente do país? É porque a Bíblia chorou pra arrebentar. Essa gesta chorou. Essa Bíblia tem uma caixa d'água na cabeça, essa gesta, não? Meu, ela chorou. Ela tá há três dias chorando, essa mulher. Eu nem sabia que ela tava na casa. Eu achava... Juro pro Deus, eu achava que ela tava num sofá. Você sabe que é aquele negócio que rega o jardim? É. Parece que o Pedro Escobinho um dia bateu o dedinho nela. Falou, batia aqui na quina aqui da Jess. Batia na quina da Jess. Muito bem. Pode seguir, Aleph. Ó, vamos lá. A Maria também. O que que você acha da Maria? Nem lembrava que ela existia. Acabou de falar. Hoje eu lembrei que ela existiu porque ela foi a primeira pessoa ali que teve uma relação mais íntima na cama. Um fofoque. Hoje junto com o Eli. Uma pessoa que escolhe... Inclusive, no meio do momento... Mas transaram? Então, segundo o Eli, rolou... É, segundo... O próprio Eli falou que rolou mais coisa ali embaixo. A Maria não quer falar tanto sobre isso. Agora, uma pessoa que coloca o nome artístico de Maria, você não vai entender. Ela pode botar qualquer nome. Qualquer nome. É eu, Maria Underline. Maria. É uma coisa muito sensual. Você não concorda? Underline. Pô, é uma santa. Maria Underline. Mas ela, pelo menos, ela faz essa movimentação do jogo na coisa do que é o Big Brother raiz. Aquela coisa de pegação. Ela pega todo mundo. Ela pegou a linha da quebrada. É. Ela pegou todo mundo. Pegou a linha. No mesmo dia, ela pegou dois. E beijou gostoso a linha. Beijou o Eli. O Eli, e depois largou o Eli. Não, o Eli beijou igual uma merda de beijão. Deu selinho. Aí foi a linha e falou assim, chega aí, irmã. Chega aí. Chega aí. Mas pegou, mas deu um beijo gostoso. E a Nayara não entendeu. Falou, mas era ela, era ele. Agora tá pegando ela. Não tá entendendo nada. A Nayara tá maluca. A Nayara tá doida. Mas falou que era ela. Tá pegando a outra. Que porra que é? Mas a Nayara bugou. Ficou três minutos assim. Mas ela falou que quando eles estão indo, ela tá voltando pro bolo. Não tô entendendo. Não é trans? Pegou homem, agora mulher, agora não sei o que. É lésbica? É lésbica. Muitas questões lá na Nayara. O Rodrigo ia ter muitas perguntas. Muitas perguntas. Muitas perguntas. Eu posso bater em idoso? Não, Rodrigo. Não pode. Não pode, Rodrigo. Não pode. Não pode. Muito bem. Que dói. Tamo de volta com o Chupim aqui na Metropolitana. Também 98.5. Hoje com esse lindo do Maurício Meireles aqui com a gente. Maravilhoso. E o Aleph também neste quadro bombou que tá todo mundo comentando. Tá bom demais, cara. Eu quero convidar você pra ver também, né? Porque agora a gente tem imagem. Não são as melhores imagens do mundo. Na verdade, tecnicamente são, mas nossos rostos... A fuça que não é boa, né? Nossas faces não são as melhores. Mas estamos no canal Chupim do YouTube. É um canal novo. Então a gente tá lá caminhando. Tamo conseguindo o dia a dia, cada público. Tem um corte já maravilhoso. Já tem um bom corte. Só hoje deu uns 20. Já tem, já tem. Ó, nesse momento tem 208 pessoas vêm da gente que acreditam. É um número muito grande perto do tempo que a gente começou nesse canal. É verdade. Então se inscreva nesse canal, ajude a gente e entre agora. É só digitar Chupim no YouTube, né? Com CH e M no final, né? Pra quem de repente não sabe. A língua portuguesa. Exatamente. Então Chupim no YouTube e você vai entrar no nosso canalzinho e vai poder ver a gente. Tá bom? Tá bom. E o que você tá segurando risadinha? Não, porque você falou do Chupim e imagina o cara... Ô, Bartô, não é todo mundo que pode fazer Harvard como você. Ah, não. É o Harvard. Eu estudei aqui no Trame em Bé, no Barrão. Então, bicho, você também só sabe... É melhor ainda do que o cara de Harvard. Exatamente. Ah, Lefi, eu me perdi um pouquinho. Não, Lobianco. Ah, é o Lobianco. Alessandro Lobianco, cadê você, meu lindo? Ah! Eu juro por Deus que eu tô olhando aqui pra trás pra saber se eu arrumo isso aqui. Caraca, botei um apartamento na cabeça do Lobianco. Troca o cenário. Pelo menos tirar a porra do Roberto Carlos. É. Olha só, gente, falando em Big Brother agora, uma declaração polêmica aí da Maíra Cardi, né? A esposa do Arthur Aguiar. Cara, desculpa te interromper. Quando você vê que a coisa polêmica tá fora da casa. Uma declaração polêmica de alguém que não está jogando, está fora. Tá fora. E sempre pode piorar, cara. E dessa vez piorou muito com o comentário dela, que teve um efeito reverso. Porque ela começou a se pronunciar ontem nas redes sociais, dizendo que o pessoal ainda guarda muito mágoa das 16 traições que ela sofreu na mão do Arthur Aguiar. Quer dizer, não é ela que guarda mágoas, né? É o povo da internet que guarda essas mágoas. E começaram a falar, Maíra, para de fazer propaganda, o Porto Aguiar. Pô, fala que ele tem o pau pequeno. Fala aí que ele começa a queimar o cara. E ela hoje foi pras redes sociais pra falar, não, gente, o cara é meu marido. E ela acabou ali fazendo uma declaração que deixou o pessoal, assim, bastante surpreso sobre o tom de declaração de amor que ela fez. Ela disse o seguinte, gente, presta atenção. Eu não vou fazer isso. Não vou queimar o filme dele. Inclusive, eu não tenho medo de perdê-lo. Que bom que ele come a mulherada do Brasil inteiro e escolheu ficar comigo. É porque eu tenho habilidades únicas. Então, sou muito segura de mim. Quer dizer, você toma 16 chifradas e é escolhido no final, mesmo com as 16 chifradas. Maravilhosa. Isso é uma declaração de amor. Esse é o mundo que eu quero. Exclusiva. Esse é o mundo que eu quero. Viu, amor? Você entendeu? É sobre isso. É sobre isso. Não assista. Sobre isso. Não assista o BBB. Escute Maíra. Escute Maíra. Entendeu por que hoje eu vou sair? Pra lembrar que eu amo você. Eu vou comer três meninas hoje pra falar. A Emila é a melhor. Come quatro. Agora, ainda falando sobre os relacionamentos aqui do Big Brother fora da casa, Ludmilla fez uma mudança considerável enquanto a Bruna tá no jogo. Não sei se vocês aí viram, mas, porra, gente, a Ludmilla esperou a Bruna entrar no Big Brother e mudou agora pra uma mansão avaliada em 10 milhões de reais. Deu uma ostentada boa falando, mamãe conseguiu. Acabou de sair da Ilha do Governador, foi pra Alphaville, que é um dos condomínios. Agora, mais compensados ali na Barra da Tijuca. Eu acho que ela precisou comprar um jardim maior, né? Por conta da Bruna. Exato. É isso aí, boa. Mas daí ela tinha que mandar num jardim botânico. Então, mas talvez ela olhou pra Bruna e falou, acho que precisa de um jardim maior. Vou botar a Bruna aqui, do lado ali da Samambaia. Posso botar um abravanel aqui. Posso botar um abravanel aqui. E você sabe que um dos moltes mesmo, agora, sem brincadeira, falando sério, um dos moltes desse condomínio aqui na Barra pra vender as casas, esse Alphaville, é realmente ali a quantidade de área verde. De plantas. De plantas, de área verde. Não faz todo sentido. Passa pras verdinhas, agora não vai faltar. Agora, não sei se é o que é melhor, né? Esperar tua mulher ir pro Big Brother pra mudar pra uma mansão ou sair do Big Brother indo pra uma mansão nova que tua mulher mudou, né, cara? Não sei aí o que é melhor. É mesmo, a Bruna vai bater na casa antiga. Já pensou, ela não avisa? Isso é maravilhoso. Cara, posso falar? Isso é uma excelente coisa, viu, Lobianco? Sai a menina da casa, ninguém avisa. Ela chega e fala, caraca, será que eu fiz merda? Porque ela vai pensar. Aconteceu isso na Fazenda, o Dinho Alves. Ah, é verdade. A Mirella era casada com o Dinho Alves, se separou, ele só descobriu quando saiu da Fazenda e ela já tinha mudado. E pra parar pra pensar que no BBB20, as pessoas saíram e tava tendo uma pandemia. É, maravilhoso, né? Esse é um pouco... Piong pensando, eu acho que eu pilotizei geral. Mano, o Piong... O Piong tá fazendo a casa da Nazaré com aquelas contas. Muito bem. Boa, Lobianco. Lobianco, você quer fazer só... Ele já fez a pergunta pro Maurício que eu tô perdido. Ele fez sim, fez sim. É, o Lobo, a gente se vê então amanhã, seis horas da tarde aqui no Chupim, tá bom? Beleza, tamo junto. E, gente, sem dúvida, um dos melhores entrevistados. Maravilha. Boa, sensacional. Boa, eu vou tirar minha camisa. Também. Adorei o Lobianco. Vamos ler esse livro um dia, hein, Lobi? Várias vezes. Várias vezes. Mais informações com o Aleph agora. Bom, vamos lá, agora que o Rodrigo saiu, ficou a maior dúvida de como que a casa vai começar a se formar, tudo que tá acontecendo. Então, tiveram dois acontecimentos importantes aí durante o dia. O primeiro, quem tá se sentindo ameaçado e acha que vai realmente entrar no paredão agora, é o Eli e o Lucas. Eles estavam conversando hoje lá no Jardim e falaram que eles eram muito próximos do Rodrigo, então eles estão se sentindo muito ameaçados. Como se fosse parte de uma panela. Exato, mas ameaçados pela panela. Pela panela. Do Arthur, do Douglas, do PA, do grupo Disney e do Pedro Scooby. Sim. Exato, então eles estão se sentindo muito ameaçados. E aí, de outro lado, tá se formando uma outra aliança que teve hoje uma coisa meio polêmica, que foi a Nayara Azevedo, a Jessilene, a Natália e a Lynn, que elas meio que deram a entender que elas querem combinar votos. Elas não falaram exatamente sobre combinar votos, mas se elas estiverem com a cabeça alinhada em uma pessoa, o que eu acredito que seja combinar votos, elas vão se unir pra isso. Porém, Jessi falou que não combina votos. Você que tá ligando o rádio agora, são momentos finais que a gente tá rolando aqui no Chupim. Hoje, Maurício Meirelles, aqui no programa. Este quadro novo, que é o bombô, aqui entre a gente, o Aleph, jornalista aqui da Metropolitana também, que tá todo mundo já falando desse quadro. Cara, tá bom demais. As pessoas comentam. E a gente tá comentando tudo sobre Big Brother Brasil. Vocês já têm algum favorito pra ganhar? Ou ainda é cedo? Aquele moleque é o André. Ele precisa ganhar. É o André? O bonitinho, o sorriso largo? O PA? O PA. O Paulo André. Eu acho esse moleque, ele vai longe, cara. Não, ele fica... É o seu favorito? É o meu favorito. É mesmo? É, porque o moleque fica na moita, ele é bonitinho, e ele só fica observando. Ele não expressa o que ele sente na realidade. Isso aí é planta. Aí ele fica... Pô, do caramba! É esperto. Olha no outro Big Brother até onde... Cara, é atleta, pô. Exatamente. Até onde foram os últimos que chegaram na final? Tem histórico de atleta. Ficaram só observando. E aí... O seu favorito tem uma rixa direta com o favorito do Maurício. Exatamente. Eles se odeiam. Natália e o PA se odeiam. Então, se vocês quiserem fazer um Big Brother russo agora... Mas quem que a Natália é bom? Big Brother russo agora... Eu acho que a Natália, ela vai começar do jeitinho que ela tá indo, ela vai começar a crescer. E essa filha da mãe vai ganhar um milhão e meio. Mas vamos tentar animar ela. Quem ganha é linda quebrada. Eu acho que a gente acha. Nada... Porque ela é uma mina... Eu acho ela uma mina bem legal. Assim, fala bem. Ela não é uma coisa que o brasileiro odeia. Ela não é do mimimi. Pelo contrário, ela é guerreirona. Mas acho que ela tropeça no meio do caminho. Eu também acho. Acho que ela vai tropeçar em alguma coisa. A Natália já é de verdade desde o começo, né? A Natália... Mas vamos limar ela. A Natália, ela vai e faz a justicinha que a galera quer. Ela vai lá e fala assim... Aí eu tô com uma... Por que você tá me desejando boa sorte? Ela tá fazendo o Juliette lá. Por que você tá me desejando boa sorte, meu amigo? Você botou em mim. Que hipocrisia é essa de ser... Ela tá levando hipocrisia. Mas vamos tentar limar ela de todas as formas. Aí é melhor. A Bárbara já falou. Agora é ganhar o líder e botar a Natália. Isso. Já pra próxima semana. Então, quanto mais bateria na massa, mais a massa... Mas sem falar de uma minoria que também... Que eu acho que a gente tá falando de diversidade. Acho que é importante a gente citar. Que tem que ter uma representatividade que eu acho que é muito importante. E é quase... Não. É o Lucas, que é o hétero top do bem. Ai... Eu acho que tá na hora de um hétero ganhar o Big Brother. Eu também acho. Inclusive, qual que tá o nome no seu Twitter? Hetero top do bem. Hetero top do bem. Eu sou um hétero top do bem. Exatamente. A gente tá... Desculpa até falar da minha bandeira. A gente tá levantando a bandeira do hétero top do bem. Somos uma minoria hoje em dia no Brasil. Somos ameaçados. A gente não consegue... Pastorando uma legião, né? Espero que vocês me entendam aí. Eu tô querendo... Dia 13 na Paulista, viu, galera? O gigante acordou. O gigante acordou. Paulista. É o hétero top do bem. É o hétero top do bem. É isso mesmo. É o hétero top do bem. Todo mundo levando sua copa Stanley dia 13. Eu acho. Depois de lá, tem como a gente jogar um beat tênis? Vai ter. Vai ter o beat tênis. Vai ter lá também. E vai ter o punhetasso à noite. O punhetasso à noite. O punhetasso. Muito bem. Não é às oito da noite, punhetasso? Exato. Pra todo mundo. É que aí... Bom, mas aí... Mas é na janela. Morreu a piada já, né? É que... É o time da piada. Não, mas aí não. Nada. Eu não falei nada. Eu não abri minha boca. Mas é que o Bartô. Não, é o Bartô. Não, é o Bartô. O Bartô apontou o relógio assim. Mas, ó. Deixa eu falar uma coisa, gente. Ah, gente. Toda hora. O negócio é o seguinte. Favorito. Favorito. Do Big Brother. Adeus, Schmidt. Não, sério. Favorito do Big Brother que tá lá, que você tá torcendo. Cara, eu acho que tão menosprezando muito Jade Picon. Não, não. Não, não. Mas só um minutinho que ele perguntou pra mim. Não, não. Aí eu acho que pode ser que ela surpreenda e de zebra. Muito bem, Jade Picon. Na internet, a Jade Picon tá recebendo alguns elogios. Porque, por exemplo, quando ela não sabe varrer a casa, ela realmente não sabia varrer a casa. Até eu não tô inventando uma situação. É uma coisa muito difícil. É. É. É complicado. E aí o Arthur Aguiar ensinou. É complicado. O Arthur Aguiar ensinou ela. Pelo amor de Deus. Então a Jade tá crescendo bastante por essa simplicidade. E a sua? A minha favorita já tem? A minha favorita. Olha, eu acho que a Natália... Tudo muda depois, né? A Natália é porque eu sou jornalista e eu preciso de treta pra eu conseguir ter emprego. Então vamos lá, Natália. É, vamos lá. Salva o mundo. Natália, gente. Só uma informação. Na Ana Maria, o Rodrigo falou pra quem ele tá torcendo no Big Brother a partir de agora. E ele tá torcendo ou pra Laís ou pro Arthur, que foi um pouco confuso que eles brigaram no Big Brother. Mas ele tá torcendo pra um dos dois vencerem o Big Brother Brasil 22. Muito bem. Gente, eu queria agradecer demais. Meu, Maurício, obrigado. Eu adorei vir aqui. Maravilhoso. Você gostou mesmo? Muito. Eu virei de novo. Verdade. Juro? Semana que vem. Março. Março, pra divulgar. Março, fechou. Adorei. Eu posso divulgar no Instagram? Que a Emily falou assim, divulga em seu Instagram, você nunca divulga. Malmeireles com dois L's. Eu vou mostrar uma coisa inédita daqui a cinco minutos que aconteceu aqui no bastidor. Malmeireles. Malmeireles com dois L's. Muito bem. E segue lá. Obrigado, Aleph. Obrigado a vocês. Até amanhã. Hoje, no final do... Hoje, o Big Brother vai ser sobre a festa do Thiago Abravenel. Que se ele fosse um grande entretenho, ele faria uma festa sobre o SBT. E aí é... Ai! Exato. Putz, carrocél. Sacou? Eu queria ver a Globo bugando. Porta da Esperança. Exato. O lema vai ser... Olha na moça. O lema vai ser a Bravalândia, um parque de diversões de Thiago Abravalândia. Parque de diversões. Diversão garantida hoje a noite, não tem que lembrar? A Bravalândia. Vai ficar todo mundo aplaudindo o sol, vai ser demais. É, você é louco. Contemplando a mandioca. Contemplando a mandioca. Abraçando o álcool. Eu queria mandar um beijo pra padaria Astro Rei Alameda Joaquim Eugênio de Lima 1033, que fez o camarim hoje do Maurício aqui em Jardim Paulista. Muito bom, viu? Tava muito bom. O WhatsApp é o 943808017. 943808017. Aceito encomendas e fazem delivery. E a gente vai terminando mais uma edição do Chopin, gente. Sensacional. Valeu, galera. Valeu, Maurício Mendelis. Valeu, mano. Obrigado. Valeu, Cláudio. Terminou, gente. Valeu, Marcelo. Faz a dancinha. Me fala quando você vai, porque eu não tô vendo. Me fala quando você vai, porque eu não tô vendo.